Dentro de 5 segundos, mais um show de transmissão. Começa agora, as emoções da maior paixão popular brasileira. Futebol, em quem segura o nosso time? Vamos todos juntos, numa grande corrente. De bandeira na mão, levar o time pra frente. Todos unidos, na mesma emoção. Voltando por uma vitória. Mas independente do placar, nosso clube é a nossa glória. A hora está chegando, a bola vai rolar. A galera está querendo, ver a rede balançar. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede campeão. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. É gol, é gol, é gol, é gol. É gol, é gol, é gol, é gol, é gol. Hoje, vamos falar de Caxias e Concórdia. Neste dia 14 de maio de 2023. Hoje, dia das mães. Então, quero parabenizar, aproveitar para dar aquele abraço, aquele beijo especial à minha mãe, Margarete Suzano Garaboto. Também à minha avó, a... Rosa, a flor e a vela branca, a vopela. E hoje, também, uma data especial para o meu irmão Roberto Garaboto, torcedor Grenat, que está de aniversário. Então, parabéns, mano, 39 anos, ele torcedor Grenat. E nesse pré-jogo rapidinho, vamos falar muito de Caxias e Concórdia, segundo jogo da rodada da série... ...do campeonato brasileiro, o Caxias estreando em casa. Mas agora, é jogo rápido, já vamos aqui apresentar a nossa equipe, Jocelito Santos, o nosso narrador. Nota 10, Jocelito Bentico, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Ivan Garaboto, boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Rádio Portal da Bola. Pois é, vamos iniciando mais uma jornada esportiva, mais um pré-jogo. Hoje é Caxias e Concórdia, o início do Caxias dentro do campeonato brasileiro da série D. Caxias que, como eu já falei durante a semana, para mim é um jogo-chave para o Caxias. O Caxias precisa, necessita de uma vitória. Um revés pode complicar a continuação do trabalho do tcheco. Porque a gente sabe como é o futebol brasileiro, não é, Ivan? Com certeza sabemos como é o futebol. Daqui a pouquinho o setor da ordem vai achar a nossa transmissão. Estamos falando de Caxias e Concórdia. As instalações já estão confirmadas. O Caxias vai jogar com 1, André Lucas, 2, Marcelo, 3, Patrão Dirceu, 4, Ricardo Lima, 5, Marlon, 6, Jorantan, 7, Valvan, 8, Marcelo, 9, Heron, 10, David Fininha, 11, Diego Rosa. Caxias e Concórdia e Concórdia e Concórdia e Concórdia e Concórdia. É isso mesmo, é reconhecido, é isso mesmo, você lê. Pois é, essa escalação da equipe do Caxias. Eu estou curioso para ver porque a gente não vê um extrema de velocidade como nós vimos os Jean Dias, principalmente, no Galchão. Então a minha curiosidade é ver o que esse... ...passou pelo Real Madrid B, tem uma boa base, inclusive, do Real Madrid B. E alguns times aqui do Brasil, inclusive, ele jogou com o Tcheco. Foi, obviamente, uma indicação do treinador do Caxias. Mas eu estou curioso para ver essa equipe do Caxias, que mudou em algumas peças. Não tem mais o Bruno Ferreira como goleiro. Volta, por enquanto, o André Lucas. Entretanto, em entrevista coletiva, o Tcheco deixou claro que ele vai dar duas oportunidades para cada um. E após a quinta rodada, ele decide quem será o goleiro. Então, a primeira e a segunda rodada, o André Lucas. Terceira e quarta rodada, o Pedro Paulo. Lateral direito ao alto, o Marcelo. Naturalidade, ele apenas tinha um problema muscular. Na zaga, o Paulo Dirceu. Seria o Fernando, né? Mas como o Fernando Ricardo Lima. Na lateral esquerda, infelizmente, o Dudu Mandai acabou se machucando. Jonathan volta. Eu acredito que o Caxias está muito bem servido de lateral esquerdo. Então, eu acredito que não será uma perca. No meio-campo, o Marlon foi o melhor volante dentro do gauchão, como o primeiro, o volante de primeira função. O Marciel. Preciso ver um pouquinho mais esse atleta. Se ele for o Marciel do gauchão, ele é o do Valdezão, esperando só para entrar. Na frente, o Heron. Aquele centroavante móvel. Não é aquele centroavante tipo o Marcão, aquele centroavante mais posicionado. O Diego Rosa, a gente já conhece mais ou menos as características e como funciona esse atleta. E o número 11, o número 7, que é o Calvão. Que é esse jogador, que eu não sei se ele vai ser mais meia, se ele vai ser realmente um atacante. É esse tipo de situação que a gente vai tentar entender o que o Caxias vai fazer. É, hoje o Caxias entra no campo. Vamos saber essa equipe como será. Duas horas mais... 49 minutos, temperatura em Caxias do Sul, em torno dos 20 graus. Até o momento, Caxias e Concórdia nunca se enfrentaram. Portanto, esse é o primeiro duelo entre as duas equipes, Caxias e Concórdia. A Caxias, desde 2016, busca o sonhado acesso para a série B. Nesta temporada, portanto, será a CFA tentativa do clube plenar. E depois de 2016, temos um corte. Atleta do município... ...comportar a série B. O campeonato brasileiro... ...compeonato brasileiro... ...compeonato brasileiro... ...compeonato brasileiro... ...compeonato brasileiro... Começou ontem, sábado, às 3 horas... ...com a vitória do Ercino Luz sobre o Novo Hamburgo... ...pelo placar de 1 a 0. Também no sábado, o Camboriú venceu o Aimoré por 1 a 0. O que está hoje é que tem que melhorar esse aproveitamento. Hoje, às 3 horas, tem Brasil e Songe... Aliás, hoje, às 3 horas, aqui no Centenário, Caxias e Concórdia. 3 horas, 4 horas, tem Brasil e Songe em C. Na classificação da série B, em primeiro, Camboriú com 6 pontos... ...segundo, Ercino Luz com 4 pontos... ...terceiro, Concórdia com 3 pontos... ...também Songe em C com 3 pontos. O quinto colocado é uma lista de raúchos. O Gaudéria já de fundo. Em quinto, Aimoré com 1 ponto. Em sexto, com nenhum ponto. Brasil, Caxias, Novo Hamburgo. Jocelito, equipe catarinense e uma paraneense... ...entre os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro da série B. Pois é, isso é... Claro, é o início de campeonato, mas isso preocupa, né? Porque os gaúchos não vêm bem. E eu não estou falando só de série D. Nós vimos ontem a equipe do Juventude, nós estamos vendo o Internacional perdendo, o Grêmio joga hoje. Os gaúchos não vêm bem. E isso, para nós, gaúchos, não é interessante. Nenhum gaúcho. A não ser o Ipiranga, que no meio de semana deu aquele lampejo, na verdade... É uma lampanha para os times gaúchos que não estão nada bem. A gente espera que o Caxias hoje faça um jogo seguro. Um jogo onde o Caxias confirme o seu favoritismo. O Caxias é favorito diante da equipe do Concórdia. Me parece ser um time melhor que do Concórdia. Porém, isso nós vamos ver dentro de campo. É claro que a gente está vendo alguns jogadores muito experientes aí. O goleiro Sidão, William Alves, o próprio TT que passou aqui pelo Caxias, o Silas. Tem alguns jogadores interessantes. Mas eu acredito que o Caxias tenha uma boa equipe e possa sim, e deve. O Caxias deve. É aquela história. Não pode, mas deve. Tem que ganhar essa partida diante da equipe do Concórdia para não complicar ainda mais a sua situação dentro do brasileiro. Valeu, valeu, Jocelito Santos. Vamos fazer o seguinte, vamos encerrar aqui a nossa transmissão de pré-jogo e vem aí a nossa jornada esportiva. Então vem aí, Caxias e Concórdia, aqui no Estádio Centenário. Vem aí mais uma jornada esportiva. Narradores, repórteres, comentaristas e plantão de informações. Estamos escalados. Vem junto com a equipe Escrédito de Ouro nessa vitoriosa transmissão. É bola. É jogo. É na frequência do coração do torcedor. Vem junto com a equipe Escrédito de Ouro nessa vitoriosa transmissão. É o significado de amor que transcende as nossas vidas. Mãe, é a razão de considerar o mundo um lugar tão lindo, apesar de toda a dificuldade dos dias. Ela sempre ajudou a olhar o lado bonito das coisas pequenas. Não importa a língua, o significado é sempre o mesmo. Dedicação com amor incondicional aos seus filhos. Mãe, é força para os momentos desafiadores. O melhor colo para os dias dublados. E fonte de alegria para os momentos de vitória. Alô, amigos do futebol. Com essas palavras, estamos iniciando mais uma jornada esportiva na Rádio Portal da Bola. Nesta data tão especial. Feliz Dia das Mães. É tarde de Série D. Hoje o Granal inicia sua caminhada em casa, em seu maior objetivo dentro da temporada. Após um gauchão de excelência. Afinal, o Caxias ficou com vice-campeonato, encarando mais de 50 mil pessoas na Arena em Porto Alegre e perdendo por um pênalti de indiscutível. Porém, essa tarde não volta mais. Virou história. Ao término da competição estadual, algumas festas acabaram por merecimento, sendo eleitas destaques do gauchão 2023. Não só os jogadores, bem como o treinador, que já não está mais à frente do Clube Grenada. Uma novela. Não, como alguns torcedores bem disseram. Há apenas uma minissérie de curta duração, onde sai Thiago Carvalho e entra Tcheco. O comandante já foi apresentado à Série D com um campo sem condições para a prática do futebol. Não só isso. Após o término do gauchão, o Caxias perdeu algumas peças importantes. Mas não tantas quanto se esperava perder por conta de uma campanha que, mesmo que não tenha se sagrado campeão, tenho certeza ficará na memória dos torcedores Granás. Passado tudo isso, vem a competição mais importante do ano para o Caxias. Como disse anteriormente, já iniciou com derrota no Paraná. Hoje enfrentará uma equipe que não é tão tradicional assim no futebol nacional. Mas tem um comandante que conhece e muito bem o centenário. E principalmente o futebol gaúcho. Trata-se de Itamar Chuli. Hoje treinador do Concórdia. É um jogo que considero chave para as pretensões do Caxias. Dentro da Série D 2023. A vitória se torna indispensável. Teve uma semana para acertar e corrigir o que entendia que estava equivocado. Alguns mistérios, como é de praxe no futebol. Entretanto, não há mistério para o torcedor Granás, que já estava com saudade de frequentar a sua segunda casa. As pessoas que ficam em frente ao bar do Tatu, à frente do posto. Todos esperançosos neste ano que o Caxias finalmente saia desse porão do futebol brasileiro. Lugar este que o Caxias está... Mas não pertence à Série D. Porém, para isso, precisa de competência dentro das quatro linhas. Para que o torcedor possa, depois de 88 anos de história, comemorar um acesso nacional. Algo inédito até aqui. Essa comissão, direção e jogadores sabem que podem fazer história e ficarem marcados nos corredores do estado centenário. Portanto, para homenagearem em especial as mamães Granás nesta tarde de outono. Esperamos, ao final da partida, contar a primeira vitória Graná na competição nacional. Foco, garra e vitória. Palavras que devem estar presentes no vestiário Graná. Vamos juntos com o Caxias na Série D 2023. E nós vamos entrando em campeão em nome dos nossos parceiros dessa tarde. JM Merchandise, Zóinho Lanches, Casa da Lataria, Comércio de Autopeças, JBB Bets, Boratum, Borracharia, Margarete, Os Garabondos, Coloca Clínica, Pastel do Tipo, Barberia, Fernando Teixeira, Guadra de Esportes, A Viva, Nedel, Produtos Profissionais, Starca Chias, Pinturas em geral, Marcelo Segurança, Mecânica Classique, Capotas, Despachante, LL e Lision. São soluções. A equipe que estará junto comigo hoje, eu na narração, Jonselito Santos, nos comentários e reportagens, o José Teodoro e no plantão, o Ivan Esgaraboto. Vamos então de imediato, já aqui, dentro da nossa jornada esportiva escalar e numerada dos equipes. Vamos iniciando pelo Caxias. Muito boa tarde, Ivan Esgaraboto. Muito boa tarde, Jonselito Santos. Boa tarde, José Teodoro. E o torcedor Grená. Estamos falando aqui a escalação do Caxias, com André Lucas 1, Marcelo 2, Dirceu 3, Dirceu Capitão, Ricardo Lima 4, Marlon 5, Girota 6, Calvão 7, Marcelo 8, o técnico é o Checo. Valeu, Ivan Esgaraboto. Vamos agora ao adversário desta tarde, o galo lado de Santa Catarina, o Concórdia, o time e o banco. Manda para o ar, Ivan Esgaraboto. O time banco do Concórdia é o seguinte, o time titular, já que estamos em seguida do tempo, com o Cidão 12, Miguel 2, o Cidão 12, o William Alves 3, o Tidão 4, o Tidão 5, Tidão 6, 4, 7, Ares 8, 8, Hector 10, 5, 11, 11, é o Inga Marfoli, é o Galo Catarinense. Galo Catarinense, Galo Catarinense, você está acompanhando a nossa jornada esportiva aqui em Caxias do Sul. Vamos agora então chamar o nosso comentarista desta tarde, José Ademir Teodoro. Muito boa tarde, José Ademir Teodoro. Boa tarde, 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 Boa tarde daquele domingo da tarde, esse propício para o futebol. O espetáculo, ele vai acontecer em uma cancha, como se diz, em uma quadra, como um estádio maravilhoso, um gramado espetacular, estava olhando o gramado agora, observando, muito boas as condições de gramado do estádio Centenário, que aliás, tradicionalmente tem essa característica. Uma praça esportiva, onde nós estamos aqui nesta tarde, e com uma certa indignação, por quê? Ora, o Caxias não merece ser ele. Olha o tamanho do estádio, olha o gramado, o setor, a cidade, então o Caxias precisa urgentemente sair desse subculto de futebol, que é a Série D. Nem o desprezo à competição, que ela brinca, agremiações, contradição, que merece todo o nosso respeito. Mas o Caxias está fora de todo lugar, precisa sair daqui. E para sair, precisa começar o primeiro degrau. O segundo, o primeiro, o Caxias que aconteceu. O segundo degrau, não é um time que tem tradição no futebol, concorda ali, em cima, na Nauta, no Vale, que ela revisa com uma cidade que deu muitas coisas no futebol, sadia. Quem que não lembra de estar sadia, multicanpeão, quem não lembra do Sérgio, que já mora em junta, que veio para estar sadia. Então, tem tradição no futsal, mas não no futebol, no futebol de campo. Mas está aí, chegou, e é um adversário do Caxias, que eles estão convencidos hoje. Nós não vamos aqui nem entrar no momento na questão do conforto. Ele sabe que o Caxias tem todas as condições técnicas, é superior, é... tecnicamente, o concorda, só que em casa, e precisa dessa vitória. Vamos esperar. Um caso bom, e que vocês tivessem batido agora, é... O juiz apetou, e a bola já está... Aqui a vitória do Centenário. E a bola já fica aqui com o Diego Rosa na marcação ali do jogador da equipe do Concórdia. Saiu pela linha lateral, é o primeiro arremesso de mão para a equipe do Caxias. Com 13 segundos da etapa inicial, aqui no Estádio Centenário. Você acompanha a nossa jornada esportiva. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela tua audiência. Fica a bola dominada ali com o Diego Rosa, para a cidade ali, bater um marcador e a mais do lateral do Caxias, sem pressa. Jocali para a David Peninha, David Peninha foi para o fundo, tentou fazer a jogada individual, mas o juiz deu foto em cima ali do jogador do Concórdia, né, Zé? Já teve uma falta cometida em cima do ataque do Caxias, do ataque do Caxias, do ataque do Caxias, direito do Concórdia, já foi para a cobrança ali, o Sidão. O Sidão que já é conhecido, né, no futebol. É, o Sidão passou pelo Botafogo, é um maneiro muito experiente. E agora no programa do Caxias, de Série C do campeonato brasileiro. Um minutinho já no Estádio Centenário. o Sidão já manda a bola para frente, vai de cabeça ali, o jogador da equipe do Concórdia responde também, o jogador do Caxias, vai na joga, dentro do Marcelo. Agora sim, botou lá no peito o Marcel, botou lá no terreno, mas perdeu com a camiseta número 9, o Rodriguinho, o Rodriguinho empata no meio, o Sidão, o marcador, foi para o Marcos, não deu nada, segue o Jovem do Caxias, lá na joga, levantando a hora, tira da qualquer maneira, Ricardo, olha lá. Falta no rebote ali, para o jogador da equipe do Caxias do Heron, aí ele pediu foto, o jogador da equipe do Caxias, tentou voltar, beleza? A equipe do Caxias, a falta de campeonato, é a zero. É a zero aqui no estádio, centenário, para a equipe do Caxias, zero também, para a equipe do Concórdia, domina a bola aqui no campo de defesa de Rousseau, o capitão da equipe do Caxias, o Caxias continua com aquela saída de três, saiu lá o Marlon, o Marlon seria quase o terceiro, o zagueiro tentou o lançamento para a frente, buscava lá o Alcubrinho, e aí o lateral esquerdo, o camiseta número seis do TT, na realidade, não é lateral esquerdo, o TT passou aqui pelo Caxias ano passado, é mais um gol. Abre aqui um pouco mais na ponta, com o Jonathan, o Jonathan, o Diego Rosa devolveu para o Jonathan, lá no fundo, foi para o cruzamento, passa por toda a extensão da grande área, e vai saindo pela lateral para a equipe, quando o Caxias é mais um lateral, o Grenada, aí o Marcelo, o Marcelo número dois, e o Jair Bolsonaro, aí o Marcelo não conseguiu o domínio, volta para o Marcelo, brinca no pão de ferro, e é mais um lado da equipe do Caxias, aliás, o contato do Caxias, aliás, quando começa o risco um pouco, pressionando, repetindo a característica daquele time, e no campeonato gaúcho, quando acabou sendo vice-campeão, no índice inicial, velocidade, saiu o João Guilherme, mas o Caxias continua, com a mesma velocidade, e saiu o treinador, inclusive, e o Caxias continua, com a mesma característica do campeonato gaúcho, que é onde deu certo, no esquema do Caxias com velocidade, e o Marcelo tentou o cruzamento, afasta o William Áureos, volta no rebote aqui, para o Caxias na linha, que o Zó do Gramado, aperudeu para a equipe do Concórdia, vê a velocidade, o jogador da equipe do Concórdia, invadiu o ar, e lá deu, e aí foi providencial, o Ricardo do Lima, agora, se a gente falar, o Caxias se fosse quase, todo mundo agora, né, Zé? O Caxias no subindo, tentando subir os seus olhos, as suas linhas, acabou deixando espaço, para o outro atalho do Concórdia, que estava entrando, o Caxias no subindo, estava provo para fazer o gol, mas aí chegou o Ricardo do Lima, não, intencialmente, acabou impedido, pelo menos o citaço, e agora chegou para o André, segue o jogo, 0 a 0. Três minutos e cinco, o Zé da etapa inicial, o Zé do Caxias, o Zé do Caminho, o Zé do Concórdia, ninguém, ninguém, o Marcial, recolhe um pouco mais atrás, ali com o ganheiro, o tiro, o tiro, o tiro de primeira, para Marlon, lá vai o Marlon, para a cidade, divisão do gramado, de perna esquerda, abre o A na ponta, para o jogador, um pouco mais atrás, lá para o tiro, o seu, aí o Zé Guenta, a equipe do Caxias, tenta um lançamento, aqui para o Zé do Caminho, a gente chamava, o Jonathan, afasta de qualquer maneira, o Miguel, o pau ali no meio, para a equipe do Concórdia, tenta para um lado, tenta para o outro, consegue a bola, fica para o Caxias agora, domina, o jogador da equipe, o Caxias do Galvão, vai para a Peninha, vai Peninha, que é o terceiro, aí o Peninha, dificuldade, fechou a porta, recolhe o Marcelo, olha para quem tocar, soca novamente para a Peninha, Peninha faz o giro, se quiser ver o Marcelo, aí ele vai encarar o chute, tem uma necessidade de chute, o Peninha está ali, o Peninha está ali, a esquerda por cima, estava longe, o Peninha estava feita, tinha mais opções, mas naquela hora, às vezes o jogador tem a confiança, ele acaba chutando, chutou por cima, tiro do Neto já cobrado. Já cobrou, ele pirlou, o Concórdia, ali com o Zagueiro, tentando aqui na frente, com o jogador da equipe, do Concórdia, era o camiseta número 9, o Rodriguinho, e já cobrou forte no jogador da equipe, e mais uma falta agora, em cima do outro jogador da equipe do Concórdia, vamos ver quem que é o número 10, o Héctor. É muito perigosa, porque era no lado direito, e a parte do Recórdia, ela está próxima, o Jardim bonito da equipe de área, separação de batada na área, e o Rodinho ficou ajudado, também com velocidade, ele está aproveitando as seguidas, com o cachorro, o cachorro só nos sozinhos, deixa espaço para o Concórdia, tanto no lado do jogo, mas, tem a falta agora, o André, o André, o André, também vai poder, o Pagueiro é um homem, só na banqueira, que tem o jogador do Cachorro, o André, o André, o André, do Concórdia, que vai para a cobrança da falta, é uma jogada ensaiada, tem dois jogadores na frente, e o Miguel vai passando aqui, do lado direito, o André, e lá vai, o Concórdia bateu direto, era o Silas, era o Silas, que batia por aí, jogada ensaiada, mandou a mão, na tela ali, de fundo, já com o equipe do Cacheiras, já está com o pré-seguido, do Cacheiras 0x0, não é importante, para a equipe Granada, já foi lançamento, diga, só falar a árbitro de arte nesse jogo, posso informar, o Felipe da Silva Gonçalves, Paulo do Janeiro, o acidente número 2, o Fagner Bueno Cortes, o número 2, o Fagner Bueno Cortes, e o 2, o Fagner Bueno Cortes, o 4, o Anderson Silva Sarias. É, está aí os árbitros da série, o José Falta ali, acho que deu mão, né, Zé? 5, né, 5, o Alveson, o Fagner Bueno Cortes, colocando a mão na bola, bem-vindo, o segundo do Alveson. Bom jogador, esse Robson, ele veio de piranda, eu acho, que, esse jogador servia para o Cacheiras, um jogador interessante, esse Robson, ele estava bem piranda, no galchão, e saiu, conforme, conseguiu, a mesma forma, uma boa contratação com o Robson. Aí, o Ricardo Lima, aqui no topo de defesa, já trabalha, no topo de defesa, um pouco mais atrás, ele tem um tiro do seu, para o Marlon, no Marlon lá na ponta, chavando agora, o Marcelo, lateral direita da equipe do Caxias, a gente fez o giro, pediu a falta e ganhou, falta em cima do Marcelo. E o corpo, o jogador do... 0x0 aqui, luta de cenário, 7 minutos e meio, aqui você acompanha, nossa jornada esportiva, na Rádio Portal da Bola, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência, vem a equipe do Caxias, tentando ali pela frente, mas a bola sai pela linha de pulo, é apenas tiro de meta, para a equipe do Concordia, o jogador da equipe, lá de Santa Catarina, acabou caindo, acho que é o TT, acho que não tem nada de mais, lá com o jogador da equipe, do Concordia, 8 minutos, JM, somos uma empresa especializada, em merchandise, na Serra Gaúcha, interior do Rio Grande do Sul, e alguns pontos, de Santa Catarina, acesse jmmerchandise.com.br e saiba mais, até a cobrança do tiro de meta, lá o experiente goleiro Sidão, para quem não conhece, é aquele mesmo que jogou pelo Botafogo, é um goleiro muito experiente, vou lá na frente, já dominou o camiseta número 7, coordinei, coordinei um pouquinho, mas atrás ele, jogador da equipe do Concordia, abriu aqui para Miguel, fica o domina, tem dificuldades, ele tentou a passe, ele desviou, no Diego Rosa, e é lateral para a equipe do Concordia, mais um lateral para a equipe, de Santa Catarina, é o Miguel, está ali lateral, direita aqui para o Concordia, tem a movimentação ali, do Rodriguinho, também tem o Silas, tem o... camiseta mesmo dentro do Héctor, mas ele preferiu ali o Silas, um pouquinho mais atrás, ele começando tudo ali, com o Perema, de perna direita, ele chama para o jogo goleiro Sidão, o Sidão de fevereiro, e lá para o William Alves, o William Alves vai de perna esquerda, tentando o lançamento, lá para o Caldinei, tem a marcação do Marcelo, e o Caldinei domina, tem dois marcadores, e o Caldinei manda pela linha lateral, e arremesso de mão para a equipe do Concordia, JJ Bebetes, a sua casa de apostas no Brasil, aposta... e ganha dinheiro, unindo no campo de defesa ali, o William Alves, aí ele chama os seus companheiros, o William Alves domina, perna esquerda, chamando o seu companheiro de zaga ali, o zagueiro Perema, Perema rola um pouquinho mais atrás, para o jogador William Alves, aí ele volta lá com o TT, TT volta, faz a inversão agora, o jogador Perema aqui no campo de defesa, e a bola mordeu, o jogador Perema, e o torcedor do outro, e a lateral de graça, para a equipe do Caxias, vai deixar para o Jonathan, vai o Jonathan, vai o homem da função mesmo, Jonathan, a camiseta número 6, da Marcial, Marcial do mundo de perna esquerda, avança, carrega, tocou ali para a Iroma, tocou, tocou errado, volta no pé de ferro, para a equipe do Concordia, vai carregando ali, o jogador da equipe do Concordia, camiseta número 9, o Rodriguinho saiu com bala, e tudo é apenas, um lateral para a equipe do Caxias, mais um lateral para a equipe do Caxias, o Caxias ainda, Juscelino e Ivan, aos 10 minutos do primeiro tempo, o Caxias ainda não conseguiu jogar, tenta, mas erra passos, o Concordia faz uma boa marcação, na entrada da área, baixa suas linhas, e tenta ocupar os espaços, porque o Caxias deixa, o Caxias precisa, um pouco mais de aproximação, usar o seu potencial, nas pontas, o Caxias tem um forte, o Caxias é forte nos lados, não está conseguindo jogar, porque o Concordia marca muito bem, então o Caxias ainda não se encontrou, não teve uma chance de gol ainda, e o Concordia vai, aos poucos, os pontos, se ajustando na partida, portanto, está na hora, o Caxias tem uma pressão, jovem em casa, tem que começar pressionando o adversário, porque sendo o adversário, ele vai achando que está em casa, que está na boa. Pode seguir, Zé. Ali, agora, um tiro de meta para o... Ela não chega bem para os lados, quando ela é tocada para os lados, ela chega longa demais, e aí o Caxias não consegue, até agora, como a gente disse, quem me roupe, até agora... O que você estava falando ali, Zé, e o Cidão saiu, saiu errado. Foi no erro, quem sabe é no erro, que o Caxias vai chegar lá, né, Zé? É, na pressão, o Caxias precisa pagar a pressão. fazer uma pressão em cima do Concórdia, e na saída da bola ali, do time de Santa Catarina, ela acaba se atrapalhando, foi o que aconteceu agora. Aí ficou na bola para a equipe do Concórdia, no pé de ferro, e a bola só pela lei, lá atrás, e a reta do jogo para a equipe de Santa Catarina. Miguel, Miguel cobrou curtinho ali para o jogador da equipe do Concórdia, o Hector, o Hector um pouquinho mais atrás, com a Perê, no zagueiro da equipe do Concórdia, número 4, William Alves, na roda de grande gramado, e domina de perna direita, ele avança, carrega, é que pode se apresentar, ele dominou de perna esquerda, agora ele fez o lançamento, direto nas mãos do goleiro André, casa da Lataria Comércio, tanto peças, em geral, comprando seu carro acidentado, para retirada de peças, e atenção, torcedor brasileiro, se a bola está rolando, o tempo está passando, e a Rádio Portal da Bola está informando o tempo e o placar do futebol. 12 minutos e meio, aqui no estádio, tem um telário, segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série D, ninguém é de ninguém, zero Caxias, zero Concórdia, zero Concórdia, pela Série D, ontem jogaram Estílil Luz, um Novo Hamburgo, zero, Camboriú, um, Aimoré, zero, e hoje, às quatro horas, tem Brasil e São Joséense. Tomina a bola, a equipe do Concórdia, no campo de defesa, aí o goleiro Cidão, Cidão bateu, opa, quase antes, aí o jogador da equipe do Caxias do Dirceu fez a falta ali em cima do Héctor, já cobrou, tem pressa também que tem o Concórdia, TT, abre lá na esquerda para o jogador Claudinei, Claudinei vai avançando, carregando o peso da pinta para cima do jogador da equipe do Caxias, eles brigam lá na ponta esquerda, recolhendo um pouco mais atrás lá com o zagueiro William Alves, de perna direita, a Rápia aqui na meia, direita com o jogador Perema, aí o zagueiro da equipe do Concórdia vai trabalhando mais uma vez, William Alves, William Alves está na cabeça, o jogador da massa um pouco mais à frente, 105 para o Caxias, quem sabe agora no contra-ataque, vamos lá Caxias, virou, fez a pinta, mas perdeu a bola ali no meio, o pessoal da bola fica no pé de ferro para a equipe do Concórdia, abriu aqui na direita para Miguel, Miguel tem dois marcadores, ele focou ali no meio, o jogador do Caxias tentou fazer o 2-1, e a bola vai saindo pela linha lateral, não, ainda não saiu, não saiu, vem aqui para o Caxias com o Diego Rosa avançando, carreira de dois minutos, não deu falta, segue o jogo, fica a bola dominada ainda para a equipe do Concórdia e com o Silas, Silas tentando curtir ele para o Héctor, um pouquinho para o Silas, um pouco mais atrás para a Perima, a Perima está na grande área de defesa da equipe do Concórdia, trabalhando no campo de defesa com o William Alves, o William Alves vai avançando, carregando, tem o peninha próximo dele, ele está próximo da linha, divisão do Gramatentou, toca a frente, virceu, se antecipa de perna esquerda para o Marcial, Marcial dormiu, quase que cochilou, perdeu a bola, fica dominado aqui um pouco mais atrás para o Ricardo Lima, Ricardo Lima de perna esquerda, vai tentando fazer o lançamento aqui, o Diego Rosa afasta de cabeça o jogador da equipe do Concórdia, vai de cabeça também restou o jogador, Jonathan caiu o Diego Rosa e é falta para a equipe do Garcia Zé Teodoro. Chegou o Diego Rosa ali, o Diego Rosa tentou fazer um giro para sair livre, aí o Miguel chegou por baixo, derrubou, é uma falta no lado esquerdo de ataque do Caxias, bem próxima da linha lateral, uma bola boa para ser levantada na área, vai para a cobrança ali, e o Camisa Número 8 é o Marcelo, também é o Marcelo, é o Jonathan, número 6, o Jonathan, Camisa Número 6, mas também tem ali, ao lado dele, o Alvã, o Alvã que está ali, é o jogador ensaiado, com dois vão para a cobrança, dois ou mais, é o jogador ensaiado. É, sem dúvida, o Jonathan, o Marcelo, é um dos dois que vai botar essa bola para dentro da área, vamos ver quem que vai bater essa falta, o Marcelo, o Jonathan, de perna esquerda o Jonathan, de perna direita o Marcelo, o juiz vai apitar, autoriza o árbitro, vai o Marcelo pelo jeito, Marcelo cobrou, na entrada da área, afasta a zaga, voltou no rebote do Aperol, ele não está nem na entrada da área, na esquina, tentou o cruzamento, bateu nele novamente, perdeu a bola, fica para o Concórdia, vai no pé de pé, ele volta e fica para a equipe do Caxias, volta no rebote, tentou o lançamento para ninguém, caiu o jogador da equipe do Caxias, é nada, é apenas tiro de meta, foi um encontrão entre o zagueiro do Concórdia e o Jardim do Caxias, não foi falta, deu sequência, fio de meta para o Concórdia, 0-0. 15 minutos, 16 minutos, vai estar aqui inicial, o Donato Borracharia, precisando trocar o seu pneu, se liga, a montagem do lançamento é cortesia, loja aberta de segunda, só está nas 28 horas, aí o torcedor já cheando com o goleiro Cidão, ele é experiente, e alguns jogadores também do Concórdia experiente, já estão fazendo aquela serinha tradicional, qualquer time faria se estivesse em paz, batando fora de casa, agora o jogador da equipe do Concórdia, já reclamou de alguma coisa, ali no meio-campo, era o Rodriguinho, se eu não me engano, e qualquer falta depois da roda chegando o gramado, é bola para a área, né? Ah, sim, com certeza, com certeza, agora, o jogo está se deslinhando, de uma forma, se o Caxias fazer uma pressão ali alta, em cima do Concórdia, mas o Concórdia vai entregar os gols bem novos, está todo atrapalhado ali naquele setor, entra algumas jogadas, aproveitando os espaços do Caxias, mas é o típico jogo, que pode, sim, tomar uma decisão mais intensa, daqui a pouco o Caxias vai fazer esse gol, e já foram dois erros, dois entregados ali do time do Concórdia. Em equipe do Concórdia, aqui na ponta direita, a camiseta número 8, Ares, ele briga ali pela marcação, juntamente com o Jonathan, ganhou o lateral para a equipe lá de Santa Catarina, e o Miguel, até ele chegar lá em Concórdia, ele cobra esse lateral, porque o homem não está com vontade nenhuma, de cobrar esse lateral, é óbvio, os jogadores da equipe do Concórdia estão satisfeitíssimos com esse 0x0, porque eles estão conquistando um ponto, e já ganharam a primeira partida, e estão ficando com quatro pontos. Aí o Miguel, para o manuseio, tocou a bola ali para o Rodriguinho, no meio de dois, ele fez o giro, fechar a porta, mas aí ele fez o 2x1 ali com o Silas, Silas um pouco mais atrás para o Héctor, de novo com o Silas de perna à esquerda, aí o Héctor, rolou na frente para o Rodriguinho, invadiu o área, e carrinho, e o João até escondei para a equipe do Concórdia. Olha ali, o Concórdia tem esses lampejos de perigo, dessa vez a bola foi sendo impressada, impressada, disputada, até que sobrou, para o jogador do Concórdia, que dentro da grande área chutou, daí chegou ali o Marlon, e trancou com ele. A bola acabou batendo ali, com a camisa número 11, o Silas, e também o Claudinei, para a cobrança, dois canteiros. Aí jogada ensaiadinha, Silas para a Claudinei, Claudinei para a Silas, lá vai de perna à esquerda, para o meio da área, atira de qualquer maneira, a zaga da equipe do Caxias, aí o Peninha fez a jogada individual, a bola, a bola, para o Marcelo, que está aqui na ponta esquerda, rolou para a velocidade do Galvão, vamos lá Galvão, quem sabe lá no meio tem o Marcelo, de qualquer maneira, atira a zaga da equipe do... Concórdia, bota aqui para o Augusto Galvão, tentou fazer a jogada individual, mas perdeu, é apenas lateral para a equipe do Concórdia, a quadra de esporte da Viva, centro poliesportivo, aí vai lanches, praticar de vôlei, cursar o espaço para churrasco, e temos lanches variados, 19 minutos da etapa inicial, zero para a equipe do Caxias, zero para a equipe do Concórdia, zagueiro da equipe do Concórdia, tentando fazer o lançamento, responde de cabeça, o Dirceu, o Dirceu para Marlon, Marlon de perna à direita quase, perdeu o gol, a bola novamente aqui no campo de defesa, a partir do seu capitão da equipe, o Dirceu, bem próximo dele ali, o jogador Marcelo na meia-direita, lá na ponta agora para Diego Rosa, houve uma inversão novamente, Diego Rosa começou na esquerda, agora vai para a direita, e o Galvão, que está aqui na esquerda, aí o Marlon no campo de defesa, um pouco mais atrás lá com o Dirceu, e o Dirceu, Chávez aqui, bem na ponta com o zagueiro, Ricardo Lima, Ricardo Lima para Marcial, o Caxias vai trocando o Passos, tem dificuldades para avançar no campo de ataque, isso é mérito do Concórdia, ou o Caxias que não está conseguindo ver? O Caxias quer alongar e tentar a velocidade, no alongamento e na velocidade, não tem dado certo até agora, porque há muitos anos do Passos. amanhece agora, olha ali, brigou Diego Rosa, em cima do jogador da equipe do Concórdia, no pé de ferro, briga para o lado, briga para o lado, não tem apenas tiro de meta para a equipe do Concórdia, o Caxias está com muitas dificuldades na velocidade, e também na troca de passos. Pois é, dificuldade, tem já 20 minutos do jogo, e a gente observa que, o jogo, o Concórdia, não é um time mesmo. tem 20 minutos do jogo, o goleiro já começa a fazer, a terceira, começa a segurar, o goleiro, o Miguel, a gente já viu ali, a intenção do Concórdia, é segurar o que puder, e tentar alguma bola, nos espaços que o Caxias deixa. O Caxias não pode ir na conversa, tem condições, tem velocidade, tem capacidade de se entrar, atrapalhando essa bola, mas precisa fazer bala isso. Muito erro do passe, agora no início do jogo do time do Pierre. Pois é, vamos lá, vamos chegando a 20 minutos, vamos dar, e ataca inicial, outro lateral, chega no jogo, o jogo do Rio de Janeiro, o Coroto Peninha, e a área deu falta, dois, mas vamos lá, e a bola está rolando, o tempo está passando, e a rádio, o portal da bola está informando, o tempo, e o placar do futebol. 21 minutos e meio, da etapa inicial, aqui no estádio, Centenário, em Caxias do Sul, ninguém é de ninguém, zero para o Caxias, zero para o Concórdia, Ivan. Pelo campeonato brasileiro, da Série A, ontem jogaram, Atlético Internacional, deu 2 a 0 para o Galo, Palmeiras 1, Bragantino 1, Fluminense 2, Guiabá 0, Bahia 2, Flamengo 3. Bem, e a equipe do Caxias na triangulação, quem sabe agora, boa jogada, Marlon invadiu a área, tocou lá para Marcelo, fez o cruzamento na cabeça do Jonathan, paca por todo mundo, saiu pela linha lateral, é arremesso de mão para a equipe do Concórdia. O Caxias tentando fazer triangulações, porque o Concórdia me parece que sentou no jogo, não tenta fazer... ele vai procurar... o técnico do Concórdia, que é o Itamar, está percebendo, a fragilidade do seu time, então está tentando ganhar tempo, inclusive bater bola, ganhar tempo. mas... olha aí o que está acontecendo ali agora, a inflamação... é... jogada estranha essa, vai ter uma palestra ali, né? Bem, mas assim, o Concórdia tem demonstrado muita fragilidade, e o Caxias, talvez, nas bases, bola muito longa, falta aproximação, precisa o Caxias aproveitar esse momento, ou essa condição de resistência que oferece o Concórdia para o time grenado. É o tipo de jogo que você tem que tentar decidir cedo, porque a gente sabe o que o futebol proporciona para quem vai perdendo chances, embora o Caxias não tenha criado grandes chances até agora, mas a gente vê, a gente vê que o jogo está na mão, é possível construir, criar, para ganhar esse jogo ainda no primeiro tempo. 23 minutos da etapa inicial aqui em Caxias do Sul, no Estádio Centenário, você está acompanhando essa jornada esportiva, segunda rodada do campeonato brasileiro. Opa, vamos lá. O Marcelo, o Marcelo, o Marcelo, o Marcelo, o Marcelo número 2, está saindo para a entrada do Arial. Saiu número 2, Marcelo. Apera um para o outro. Uma pena, o Marcelo está tendo recorrentes lesões, isso não é legal. Infelizmente, é um bom jogador, mas o departamento médico ele está quase sempre, é uma pena. É um bom jogador, mas mais uma vez, o Marcelo, mais uma vez, o Tchek tem que tirar jogador no começo, não estava no começo, mas em São José dos Piagas ele teve que tirar o Dudu Mandai com menos de 5 minutos, teve que fazer uma das paradas obrigatórias para acabar substituindo e agora no Centenário de novo. Agora, mais uma vez, lateral, e agora lateral direito o Marcelo, esperando que não seja nada grave com o lateral do equipe do Caxias. precisar. tem que tirar o Tchek e o Tchek sai do jogador do Tchek e o 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 Tchek tem que tirar o Tchek e o Tchek tem que tirar o Tchek e o Tchek e o Tchek ganhado esse jogo. Foi isso para o Tchek que eu tenho. Cuidado, domina ele no campo de defesa da Perema, Perema de perna direita tocando curtinho ali para o jogador da equipe do Concordia Silas de partida recolhendo um pouco mais atrás ali com Perema a Perema tentou o lançamento para frente é apenas o lateral para a equipe de Grenal 25 minutos da etapa inicial aqui do estado do Centenário para a equipe do Caxias e também para a equipe do Concordia Parcel Parcel recolhendo um pouco mais atrás baixando com o jogo agora pela primeira vez Adriel Adriel abrindo lá para Galvão Galvão recebeu no lado na ponta direita frente a linha lateral na ponta direita aí o Galvão abriu um pouco vai lá na ponta com Adriel Adriel recomeçando tudo de novo recolhendo com o zagueiro da equipe do Capitão Dirceu para Galvão Galvão vai buscando o jogo aqui na roda jogando o gramado para Marcel Marcel recolha um pouco mais atrás ali para o Dirceu Dirceu toca curtinho ali para o jogador Perinha Perinha de perna na esquerda tentando fazer a inversão do jogador da equipe do Caxias e tocou no pé do Miguel Miguel tentou o lançamento de antecipa e Marcel ele recomeça tudo com o goleiro André da equipe Granada vamos chegando a 26 minutos na etapa inicial diga que a galera botou algumas participações o Ronaldo Biersdorf boa tarde Marcelito hoje tem Caxias e já que é dia das mães tem recado da Maria Helena dos Reis Santos boa tarde a todos ótima jornada esforçada para vocês aquele abraço um abraço um beijo para todo mundo que está nos acompanhando um beijão mãe feliz dia das mães para minha mãe Maria Helena dos Reis Santos que agora teve um lance para quem não está aqui no estádio do Itamar ele reclamou de falta ele reclamou ali de um pisão ali no tornozelo do Heron pisaram no pé dele ele ele remangou a calça ali na perna esquerda e está mancando o Itamar é coisa de série meus amigos inédito lesão do treinador tem coisas que só acontecem na série só que ele está aqui no estádio pode ver essa cena vai para a cobrança do lateral ali o Miguel ele recluga novamente agora sim reclamou o Miguel responde de cabeça a Jonathan volta ali no meio de cabeça também o Galvão para a peninha tentou o lançamento ali peru o Heron vai ganhar da marcação invadiu a área o Heron tentou cruzamento e aí descantei para quem do Caxias é um bom ataque igual do Caxias o Heron entrou a área dentro e tentou cruzar para dentro da área mas aí acabou batendo na perna Jonathan Jonathan vamos lá Caxias manda um beijo para minha mãe a Margarida Suzana Zeraboto Ivan manda beijo para a vó para te assistir então vó Rosa aquele beijo para a equipe do Caxias quase desculpa Ivan mas quase que deu o lance ali para a equipe Granada volta um pouco mais atrás ali com o jogador da equipe Granada que era o goleiro André pode completar aí a tua informação porque eu tive que te cortar porque quase deu conta da equipe do Caxias com certeza mandar um beijo minha avó a vó Rosa também minha mãe a Margarida já que estão assistindo a nossa super transmissão aqui essa super transmissão na Rádio Portal da Bola você faz parte então interaja comente junto com o nosso faça junto comigo com o Zé Teodoro e também o Ivan Esgaraboto essa jornada esportiva aqui no estádio Centenário até aqui ninguém é de ninguém 28 minutos da etapa inicial zero para a equipe do Caxias zero também para a equipe do Concórdia Ricardo Lima no campo de defesa abriu aqui na esquerda para Jonathan Jonathan se quiser tem o Figo Rosa recebe o camiseta número 1 da equipe do Caxias passa ali de um lado do gramado a bunça carreca vai encarar o marcador encarou o marcador passa o grupo dois tem o Heron um pouco mais à frente recebe o centroavante da equipe do Caxias fez a finta recolher um pouco mais atrás ali para o jogador Marcel Marcel recomeça tudo de novo ali com o zagueiro da equipe Granal capitão Dirceu de primeira lá para Adriel Adriel recebe recolhe um pouco mais atrás mais um pouquinho de novo com o jogador da equipe do Caxias quer o Dirceu Dirceu para olha para quem pensar de perna esquerda para a Peninha Devolve para Dirceu Dirceu na meia direita tentou um lançamento aqui para quem para a Jonathan Jonathan vai escorar de cabeça briga ali com o Miguel ele recome de ponta não foi nada segue o jogo vai o Miguel de pernas largas tocou uma tocou errado Marcel se antecipou Heron um pouco mais atrás para a Peninha Peninha e a ponta em cima dura uma falta boa ali vem na entrada da grande área próximo da meia lua o Caxias que vinha tocando bola tabelão que é o que precisa fazer porque tem espaço tem espaço o jogo tecnicamente você não vê criatividade você não vê um lance emocionado de emoção são lances assim sem qualquer motivação do torcedor principalmente levantar quando o time faz aquela jogada porém entretanto o Caxias tem assim mas olha o universo aberto para fazer esse gol é só pressionar um pouquinho é só acertar o passe o Concorde olha eu já vi times frágeis mas igual ao Concorde há muitos anos difícil eu tenha visto só que o Caxias não pode perder essa oportunidade é um time fraco o Concorde de 30 minutos a etapa inicial tem uma conferência tem o Marcel uma conferência de jogadores acredito que tem o Jonathan tem o Peninha todos de perna esquerda Marcel Peninha e também o Jonathan mas é o Jonathan Jonathan que está mais tem um deitado ali na barreira depois que o Ronaldinho Gaúcho fez aquele gol todo mundo quis ficar com essa situação de ter um jogador embaixo da barreira aí o Arthur está dizendo que é um pouquinho mais atrás um pouquinho mais atrás aí galera 31 minutos quem sabe agora vamos lá Caxias o Jonathan vai para a cobrança direta passou pela barreira teve o Caxias procurando o lado direito do goleiro Sidão a bola bateu na barreira e depois o Sidão acabou também tirando na dúvida tocou para o escanteio já estava indo para o escanteio segundo escanteio do Caxias lá do esquerdo de ataque vai para a cobrança ali o camisa número 6 com o Jonathan lá Jonathan vamos lá Caxias eu quero gritar gol 31 minutos e 40 da etapa inicial o Jonathan com a perna esquerda na ponta esquerda vai o lateral esquerda da equipe do Caxias mais uma vez autoriza o árbitro o Jonathan cobrou na entrada da área sai de soco Sidão volta ali Diego Rosa escorou para o jogador que é o Caxias o Caxias o Caxias é o Caxias Augusto Galvão depois da cobrança de escanteio Diego Rosa escora Augusto Galvão de primeira mandou no cantinho do goleiro Sidão estremeceu balançou a rede no concordia 32 minutos e 40 eram jogados Augusto Galvão é o nome dele 1 para o Caxias 0 para o concordia o concordia reclama mas não tem o que reclamar porque foi o começo de escanteio a bola foi afastada subiu lá do lado direito para o Galvão e ele chutou raspeiro com qualidade e a bola foi lá dentro do gol 1 a 0 para o Caxias o Caxias já vinha construindo chegou agora 1 a 0 agora sim o Caxias pode fazer a sua jogada com mais tranquilidade porque já está 1 a 0 e tem espaço para mais espaço para mais espaço para mais segundo o comentário tem a equipe que concordia faça de qualquer maneira o tag do equipe do Caxias vai respondendo de cabeça mais uma vez o Pereira um pouco mais atrás um pouco mais à frente ele concorda para o Robson que recebeu o Caxias amarelo a pouco aí o William Robson tocou para TT TT para Robson Robson tentou fazer a ligação um pouco mais à frente o jogador só informando Augusto Alvão marcando seu primeiro gol na série D o Caxias tem dois gols na competição e o segundo é Concordia Caxias mandou seus primeiros três pontos na quarta divisão do futebol nacional primeira vitória da equipe do Caxias vem a equipe do Concordia ali no meio abriu aqui na meia direita para Miguel e enquadrou o corpo vai tentar o cruzamento por baixo afasta de qualquer maneira o jogador da equipe do Caxias vai fazendo a ligação na velocidade o jogador Diego Rosa Diego Rosa vai avançando carregando tem a marcação ali de dois ele pedalou tocou ali no meio para o Pelinha até antecipa ali o jogador Robson da equipe do Concordia próximo dele o Marcial ele tentou na frente a ligação bom o Rodriguinho o Ricardo Lima de qualquer maneira mandou pela linha lateral e a Rebe decidiu para a equipe do Caxias 34 minutos e meio agora quem tem pressa é o equipe do Concordia Miguel um pouco mais à frente ali com o Héctor o Héctor tentou avançar carregar fazer a jogada individual a jogada 5 minutos 34 minutos e 50 na realidade aqui no estádio Centro Denário você acompanha nossa jornada esportiva muito obrigado pelo carinho muito obrigado pela sua audiência venha a gente conosco faça a sua interatividade o jogador da equipe do Concordia mais uma outra do Caxias lise ao soluções financeiras capital de giro para a sua empresa entre em contato conosco e tire suas dúvidas temos mais de 40 bancos condenados lá vai o Jonathan para a cobrança do arremesso lateral vai respondendo aí o Heron pediu a falta ele não levou falta de cabeça o retorno de Miguel falta ali no domínio do jogador camiseta número 8 Arez Arez aí o goleiro da equipe do Concordia olha o balão ali no estádio centenário vai respondendo de cabeça ali o Silas briga por ela ali o Ricardo Lima e também o Rodriguinho brigou por ela e ficou com ela o Rodriguinho caiu não foi nada segue o jogo combina a bola equipe do Caxias com o Marcel Marcel para Galvão lá vai com o setor número 7 quem fez o gol o autor do gol aqui no estádio centenário até aqui um pouco mais atrás ali para Marou Marou abriu lá na direita para Adriel lateral direita aqui do Caxias recebe um pouco mais curtinho ali com o Galvão Galvão para Adriel Adriel tentou ali no meio para Peninha lá vai com o setor número 10 o Maestro Grenada esta tarde fez a inversão aqui para Jonathan o Jonathan domina a bola vai encarar o marcador não fechar a porta ele tem que mudar olha um pouco mais atrás ali para Marcial Marcial tem dois marcadores três marcadores defentes que cuidassem agora sim abre o jogo lá para Adriel fez o enquadramento cruzou na cabeça do jogador da equipe do Concord afasta de qualquer maneira o jogador da equipe de Santa Catarina mais um lateral para a equipe do Caxias 36 minutos e meio da Teodoro depois do gol o que mudou? bem olha o Caxias continua o mesmo ímpeto até um pouco mais de espaços já com mais calma porque está vencendo o jogo e o Concord já está se jogando para cima não tem outra saída vocês viram que depois que saiu 1x0 a gente não viu mais jogadores do Concord caindo demorando para fazer com a lateral e o goleiro fazendo cedo a gente não viu mais isso porque não interessa mais o Concord o Caxias está bem a questão é que o Poderista está melhor porque pega muitos passos alonga muito a bola e a bola acaba o jogador não alcançando ou a zaga do Concord tirando mas assim no geral o Caxias está bem está vencendo o jogo tem jogo sob controle na tarde sim para o Caxias sem sofrimento só o bonito do Héctor falta sim o zagueiro do Concord deu um empurrão com o ombro e não foi ombro a ombro nem corpo a corpo foi um empurrão quando o jogador do Caxias já passando ele jogou para cima cometeu a falta falta do lado de esquerda de ataque do Caxias próximo da grande área com a falta para a bola ser levantada na área aí a equipe do Caxias para cobrança ali o Jonathan e agora o Adriel sempre com os dois laterais da equipe do Caxias com os homens da bola parada o Jonathan com a perna na esquerda o Adriel com a perna na direita quem sabe agora o segundo gol da equipe do Caxias 38 minutos e meio da etapa inicial um para a equipe do Caxias solito eu estou confirmando o amarelo para Diego Rosa do Caxias segue Caxias um Concord a zero um para a equipe do Caxias zero para a equipe do Concord já vai o Adriel cobrou direto direto pela linha de fundo é apenas tiro de meta para a equipe do Concord já pinturas em geral trabalhamos com serviços de pinturas prediais residenciais texturas reformas gesso reparos lavagem de telhados serviços e olha a equipe do Concord ele com o Rodriguinho tocou um pouco mais atrás afasta de qualquer maneira o Dirceu é apenas lateral para a equipe do Concord Miguel Miguel tocando um pouquinho mais atrás ali com o Areas Areas chamando para o jogo o Héctor não conseguiu dominar a bola nem conseguiu chegar nela é apenas então tiro de meta agora para a equipe do Caxias eu falava então pinturas em geral trabalhamos com serviços de pinturas prediais denciais textura reformas gesso reparos lavagem de telhado serviços em Caxias do Sul e região forçamento sem compromisso vamos chegando a 39 minutos da etapa inicial então é o que informando para você é hora do que torcedor brasileiro se a bola está rolando o tempo está passando e se o tempo está passando a bola está rolando aqui na rádio o portal da bola e o tempo e o placar do futebol para a equipe do Concórdia pela série A3 do futebol feminino o Juntud está vencendo Toledo pelo placar de 2 a 0 vai ficando a bola para a equipe do Concórdia ali no domínio do Silas é apenas lateral para a equipe do Concórdia mais uma vez vamos chegando agora a 40 minutos da etapa inicial vai para a cobrança ali o jogador da equipe do Concórdia mais uma vez o Miguel lateral direito da equipe do Concórdia fez o manuseio buscava ali o Silas vai respondendo de cabeça o jogador da equipe do Caxias briga também o Diego Rosa volta com o Perema volta com o jogador da equipe do Caxias do Dirceu também despachando para frente sem brincadeira aí o Galvão vai brigando lá com o TT TT fez a proteção tentou o lançamento saiu o goleiro André e está com ela é tudo com o goleiro André 40 minutos e 40 da etapa inicial 1 para a equipe do Caxias 0 para a equipe do Concórdia gol do Augusto Galvão dos estreantes da equipe do Caxias um dos estreantes em série Diego Rosa próximo da Línea do gramado abriu lá na direita do jogador da equipe Granat aí vai o jogador Pelinha tentando fazer o lançamento agora para Miguel chamando para o jogo responde ele Diego Rosa não conseguiu escatulir a bola dele volta para Silas Silas domina de frente na esquerda agora para TT TT na meia esquerda abriu lá para Caldinei Caldinei tem uma marcação de dois ele tem dificuldades para Pisa recomeçou todo de novo ali com o TT tentou fazer o dois agora recebendo ali providenciar o capitão da equipe do Caxias de Rousseau mandou pela linha lateral é arremesso de mão mais uma vez para a equipe de Santa Catarina 41 minutos e meio cobrou ali tentou um pouco mais atrás para Ares Ares um pouco mais atrás ali na roda jogando o gramado com o hop com o hop com o recuando tudo abrindo aqui na direita agora para o jogador que era o Miguel é um jogador interessante me parece os alvanhinhos até o do Aro também procurou espaços ele se coloca para receber a bola vocês viram que o Caxias fazendo uma pressão em cima do Concord ele consegue inclusive roubar bolas dentro de um passe de funcionamento do jogador do Concord que não oferece nenhuma resistência até agora ao Caxias embora perdendo o jogo o segundo gol o Caxias está mais próximo do que o gol do Concord mas sem dúvida nenhuma a equipe do Concord ele concila saiu o Miguel se quiser mas ele preferiu prender a bola tentou ali o lançamento para o jogador da equipe do Concord já não conseguiu o domínio escapuliu na realidade o Ares tentou cruzamento direto pela linha de fundo é apenas tiro de meta para a equipe vamos chegando a 43 minutos da etapa inicial você acompanha na sua jornada esportiva aqui na rádio Portal da Bola aí o goleiro André para a cobrança do tiro de meta para a equipe do Caxias zero para a equipe do Concord Augusto Galvão mandou a bola para dentro da rede o Caxias está conquistando os seus três primeiros pontos como é que o Caxias está ficando Ivan? o Caxias está ficando na quarta colocação com três pontos líder Camboriú com seis em segundo Estrela Luz com quatro o terceiro São José em Caxias e o Concord com três pontos olha a equipe do Caxias tentando fazer a triangulação que lindo lance Peninha deu um lençol puxou o Ferro bateu explodiu na zaga voltou o Ferro bateu lindo lance mas o Caxias agora está começando a dar aquelas jogadas interessantes aquelas triangulações ali no meio Heron Peninha e o Augusto Galvão o Caxias está começando a incomodar a equipe do Concord vem de novo lá vem a equipe do Granat avançando carregando com Galvão Galvão para Peninha Peninha para Galvão Galvão de perna esquerda Adriel Adriel parou pensando para quem vai tocar tocou um pouco mais à frente fez o giro passando o marcador Galvão caiu a falta em cima do Galvão ali Zé é o Caxias começa a fazer pressão começa pressionar o time do Concord começa a sentir pressão do Caxias foram duas bolas roubadas ali no setor ofensivo e agora essa falta do lado direito uma falta boa próxima bem ali do canto da grande área do lado direito do ataque do Caxias uma bola boa para ser levantada na área o zagueiro do Caxias também o Ricardo Lino já foi presente na área é a zagueirada do Caxias esperando uma bola que vem da altura quem vai cobrar lá é o Jonathan para cobrar de perna esquerda acredito que seja o Jonathan ele é o homem da bola parada geralmente é ele sim Jonathan cabeceta número 6 da equipe do Caxias lá vai o Jonathan cabeceta número 6 lateral comendo a bola parada aqui no estado centenário 45 minutos da etapa inicial lá vai o Jonathan que cobrou direto nas mãos do Cidão foi muito forte ela foi dentro dentro alto mas não foi muito forte até que o goleiro pegou encaixadinha e acabou defendendo essa bola do Jonathan vai lá o Caxias 1 a 0 para o Caxias no centenário tem a equipe do Concordia lá na ponta esquerda com o Ares Ares recolhendo um pouco mais atrás para a Robson agora sim tem o Ares ali próximo dele vai fazendo a inversão aqui chamando o Miguel aí o Miguel domina para cima do jogador da equipe do Caxias o Diego Rosa fez o giro para Silas Silas devolve para Miguel Miguel encostando tocando tocando errado vem o Caxias agora no contra-ataque quem sabe agora aí o Beninha de perna esquerda chamando para o Adriel Adriel passa ali não tem ninguém próximo dele em cima de uma aproximação ele recomeça um pouco passar atrás ali com o Marlon Marlon avançando carregando de pé na esquerda devolvendo a bola na ponta direita para o Adriel Adriel recomeça tudo de novo uma bola enforcada ali para o zagueiro da equipe do Caxias o tiro seu e ele recomeça 46 minutos tá aí tá pericial 1 para a equipe do Caxias 0 para a equipe do Concórdia Ricardo Lima avançou no campo de ataque que lindo lá salindo o caninha Galvão Galvão para o jogador Diego Rosa tentou fazer a pinta caiu não foi nada segundo 4 da nova partida não foi nada segue o jogo 46 minutos e meio vem a equipe do Concórdia que também não tem tanta velocidade assim para o Robson eles vão mandar a bola pela linha lateral te pareceu falta ali Zé? é é difícil mano eu vou fazer função talvez talvez o Diego Rosa fez exagerou ao cair ele foi trancado ele fez digamos assim um movimento a mais talvez do que sofreu a carga aí o juiz acabou entendendo que poderia ter sido uma simulação dele ou uma falta que não existiu e mais foi mais gesto dele do que a falta o fato é que ele está caindo ali na meia lua da grande área levantado agora pelo jogador do Concórdia vai para o jogo está mantendo fazendo um sinal ali no joelho de esquerda é direito mas tudo certo vai para o jogo 1x0 para o Caxias 1x0 para a equipe é um pé de ferro o Marcel mandou pela linha lateral e a renda do jogo para a equipe do Concórdia 47 minutos e 50 chegando a quase 48 minutos da etapa inicial Miguel Miguel recomeçando tudo perema na rota gigante do gramado com o seu super desagro William Alves aí o TT recebe bem na intimidade do gramado ali a bola com o jogador da equipe do Concórdia e aí o juiz primeira primeira etapa aqui no estádio centenário 1 para a equipe do Caxias 0 para a equipe do Concórdia e agora eu passo a bola para ti Ivan Esgaraboto melta no peito e vai contigo garoto valeu valeu Jocelito Santos Caxias que está vencendo o Concórdia pelo placar de 1x0 gol de Galvão Caxias agora com esse gol está na quarta colocação com 3 pontos Caxias portanto na quarta colocação com apenas 3 pontos daqui a pouquinho estará chegando Zé Teodoro fazer o comentário já que são 3 horas mais 50 minutos temperatura está em 19 graus daqui a pouquinho eu vou pedir aquele suporte técnico para o Jocelito para ver ali a câmera do Zé Teodoro o que está acontecendo o Caxias portanto está vencendo 1x0 na Série D lembrando que a Série D teve jogo neste sábado Ercílio Luz 1 Novo Hamburgo 0 Camboriú 1 Aimoré 0 daqui a pouquinho às 4 horas tem Brasil de Pelotas e São José em C líder Camboriú com 6 pontos em segundo Ercílio Luz com 4 pontos também com 3 pontos está o Concórdia com a X São José com o América em sexto com nenhum ponto o Brasil de Pelotas e o Novo Hamburgo 3 horas mais 51 minutos ainda estamos checando aqui a câmera do Zé Teodoro lembrando que pela Série A do Brasileirão no sábado Bahia 2 Flamengo 3 Fluminense 2 Cuiabá 0 Palmeiras 1 Red Bragantino 1 Atlético Mineiro 2 Internacional 0 no domingo a partir das 4 horas tem Vasco e Santos no São Januário Corinthians e São Paulo Neoquímica Arena as 4 horas também tem na Arena em Porto Alegre Grêmio e Fortaleza às 6h30 da tarde Goiás e Botafogo também às 6h30 na Arena Baixada tem o clássico Atetiba com Atlético e Coritiba encerrando a rodada às 6h30 América e Cruzeiro o líder do campeonato é o Botafogo com 15 pontos em segundo Palmeiras com 14 terceiro Fluminense com 13 pontos o quarto colocado Atlético Mineiro com 10 pontos vamos agora acionando o Zé Teodoro para dar aquele destaque da vitória Grenat o Caxias que está vencendo o Concordia Zé pelo placar de 1x0 seu destaque inicial Zé Teodoro é as notícias do jogo elas são duas duas notícias a primeira é que o Caxias está vencendo o Caxias já vencendo o jogo fez por merecer o Caxias poderia estar lá sobre o Coimbra então esta é a boa notícia a segunda notícia ela não é só o mérito do Caxias está dizendo de saber enfrentar o adversário e tirar torre o adversário a segunda notícia é que o time concorda com todo o respeito ao atual turuai catarinense concorda que a gente muito chope muitas bandas que a gente não está na grande perdoe o nosso catarinense o time do concorda é muito fraco é muito fraco tem algumas jogadas mais mais deixou não deixou mas não estamos combinando e temos toda a possibilidade de reação do concorda ele tentou no início do jogo usar aquela de manhã do jogo do ano que aconteceu nunca isso não não vai entender o propósito não está mais o qual que era proposta era sair daqui que é o momento mas não apresentou qualquer possibilidade de ter mais a menos que aconteça aí um pesado porque o gol é surpreso temos ainda 50 minutos de jogo no segundo tempo com certeza os acréscimos então tudo pode acontecer mas dentro de um daquilo que a gente está vendo como realidade como espelho do jogo a gente não acredita que o concorda vá se dificultar a vida do Caxias hoje pelo contrário acredito que o Caxias no segundo tempo corrigindo algumas questões que precisam serem corrigidas claro o time mesmo sendo tendo a base do campeonato na rua o Caxias mudou o treinador mudou a profissão técnica mudou alguns jogadores então ainda é recente nessa mudança e está uma reconstrução agora com muita coisa já construída pelo menos o esquema do Caxias aquela carga triste que o Caxias desenvolveu no campeonato da Rússia ela permanece não tem o Giandia não tem o Malvão que está mostrando um bom futebol permanece o Diego Rosa permanece o Heron com velocidade quer dizer o Peninha tem o Eliezer ainda para esclenhar então o Caxias dá para dizer que não houve uma mudança radical isso é muito bom então essas notícias tranquiliza o torcedor do Caxias que dá aquela sensação ou quase aquela certeza de que o Caxias vence o jogo hoje e começa a sua caminhada para aquele lugar que o Caxias quer chegar e que o torcedor tanto deseja porque como eu disse tem toda a estrutura toda a estrutura para sair dessa série para almejar algo melhor então para o Caxias que vem há muito tempo procurando esse espaço tecnicamente dentro do campo ou praticamente a gente vê um Caxias utilizando dos lados dentro da maior possibilidade dentro do campo dentro do jogo e fazendo uma movimentação fora dentro da área fora da área e auxiliando nos lados principalmente no lado esquerdo do Heron fazendo uma jogada aqui com o Diego Rosa a vez dele sendo o homem do lado mas muitas vezes lá dentro também dentro da da grande área onde o Concórdia muitas vezes tentou sair jogando e acabou perdendo a bola entregando a bola no meio de campo para o Caxias e também ainda que não povoado no meio de campo o Caxias consegue no domínio no meio de campo e a defesa do Caxias está soberana em cima dos atacantes do Concórdia Acredito que no intervalo o técnico do Tietchan como foi um jogador muito técnico jogador de muita habilidade com a perna esquerda ele deu a fazer com que o Caxias tenha mais a bola para poder trabalhar mais o que o Caxias precisa acrescentar nesse jogo é mais pós-bola porque quem tem a bola e tem uma capacidade técnica pode sabe sabe o que fazer com ela e eu vejo que o Caxias estendo a bola saberá o que fazer e esse o resultado desse saber o que fazer desse trabalho é com certeza aumentar o placar porque eu não vejo resistência não vejo marcação em cima dos atacantes do Caxias vejo-se uma disposição muito grande do Concórdia mas muito fraco tecnicamente deixa um buraco na frente da grande área onde flutua ali por muitas vezes o Peninha o próprio Dalvão está sempre por ali o próprio atacante do Heron tendo todos para fazer as suas jogadas e usar os laterais e também os meias avançados é aquilo que o Caxias tem de melhor então é um jogo bom não é um jogo é um jogo bom para o Caxias se caminha uma vitória mas tecnicamente a gente vê muita dificuldade a gente vê um jogo um pouco sonolento quando saiu o gol do Caxias houve uma certa reação ainda de leve do Concórdia e uma disposição do Caxias em manter o placar e sabendo que se fez um gol sabe por onde chegar para o segundo gol mas ainda não conseguiu completar a terceira bola ainda errou os passes na frente diminuiu claro os erros de passes do Caxias melhorou metade do primeiro tempo para cá mas ainda tem que melhorar mais e em melhorando mais com certeza o placar também será movimentado em favor do Caxias 3 horas mais 39 minutos agora aqui eu ligando novamente o microfone são 3 horas 59 minutos temperatura em Caxias do Sul dos 19 graus pela série B do Brasileirão sexta rodada Vila Nova 0 Criciúma 0 Havaí 1 Chapecoense 4 Juventude 0 Mirassol 1 Guarani 2 Sampaio Correia 0 Novo Horizontino 0 CRP 1 Ceará 2 Tombense 0 neste domingo também em andamento Londrina em Ponte Preta Vitória e Atlético Goianense às 6 horas também às 6 horas ABC Botafogo iniciando a rodada as última e meia Ituano e Esporte o líder a vitória com 15 pontos em segundo Cristiúma com 14 terceiro Guarani com 12 o quarto a Vila Nova com 11 pontos o Jantújo está na zona rebaixamento em 19º com apenas 3 pontos já pela série C a rodada iniciou a terceira na quinta-feira o computório do Ipiranga pelo placar de 5 a 0 sobre o Pai Sandu a outra equipe cauxa na competição é o São José que enfrentou o operário fora de casa nessa segunda-feira a partir das 8 horas da noite o líder é o São Bernardo com 9 pontos em segundo confiança também com 9 pontos o terceiro é a equipe cauxa do Tietchan o Ipiranga com 7 pontos em quarto está o Botafogo da Paraíba com 7 pontos já o Zequinha está em nacional rebaixamento com 15º com 1 ponto ao lado do América do Grande Norte com 1 ponto o Volta Redonda em 19º com nenhum ponto e o vigésimo é o Remo com nenhum ponto lembrando então pela série D a segunda rodada ele se viu os 1 Novo Hamburgo 0 Camboriú 1 Aymor é 0 Caxias está vencendo Concórdia por causa de 1 a 0 em 6 pontos em segundo Ercino Luz com 4 pontos em terceiro com 3 pontos Concórdia Caxias e São José Zé Teodoro portanto é nessa vitória parcial resultado importantíssimo Caxias que está entrando agora no grupo da classificação é classificação na primeira fase e busca inclusive estar em uma boa posição primeiro ou segundo para poder trazer pelo menos no primeiro mata-mata dentro de casa o Caxias precisa ampliar ampliar tem o placar no primeiro tempo e a gente viu que parece que o Bicci não é tão feio assim mas precisa fazer valer e buscar esses 3 pontos e eles não passam de serem 3 pontos compensados assim dentro de uma loja jogando em casa e com um time de menos expressão você não pode perder os pontos o Caxias está fazendo trabalho devido em casa cumprindo com um regulamento que é venha em casa buscar o pontinho fora e ter uma boa classificação eu não só para restaurar eu diante disso e do jogo que apresentou até agora eu não vejo uma necessidade significativa de mudanças por exemplo no primeiro tempo já teve que fazer uma mudança porque é forçada a saída do Marcelo por lesão e a entrada do Adriano entrou lá e não comprometeu entrou lá e manteve o mesmo ritmo o mesmo volume que tinha tendo o Marcelo então veja bem como o adversário não é tão perigoso aliás é frágil mas claro quando a gente vai para uma luta que tem com o adversário inferior a gente acaba relaxando tentando uma zona com a outra e pelo mais fácil quando está ligado já que estamos num bailão aqui no centenário a terceira rodada inicia no sábado às três e meia com São Joséense e Ercílio Luz às cinco horas Camboriú e Concórdia em domingo às quatro horas direto do Cristo Rei em São Leopoldo Aimoré e Caxias encerrando essa terceira rodada em domingo dia vinte e um estágio do Vale em Novo Hamburgo Novo Hamburgo e Brasil de Pelotas eu vou agora acionar Jocelito Santos já que as duas equipes já estão voltando Jocelito então direite acionar aqui na nossa transmissão e segue daí com tudo Valeu e Voz Garaboto que esteve comandando o nosso intervalo de jogo aqui na Rádio Portal da bola e vamos já ter duas substituições na equipe adversária do Caxias do Concórdia número 15 e o número 17 daqui a pouco a gente vai ver quem que vai entrar na equipe do Galo lá de Santa Catarina está acompanhando a nossa jornada da jornada esportiva o Caxias está vencendo e está entrando no G4 da competição uma vitória importantíssima e como eu disse indispensável na abertura de jornada esportiva como quiser diga e boa só uma informação do futebol feminino iniciou o ar o segundo tempo para a Juventude Toledo pela série A3 pelo placar de 2 a 0 muito bem muito bem vamos lá diga lá Zé trocas no time de Santa Catarina entra o número 15 Lucas Luz para a entrada para a saída de Ares 8 no lugar do Silas número 11 então trocas do time do Concórdia tá vamos lá vamos para o segundo tempo a bola está ali no centro do gramado com o centro avante da equipe do Concórdia o Juiz apitou e a bola rolando no segundo tempo a bola está rolando a emoção está montando aqui na rádio o portal da bola retominar ali no pé de ferro o jogador da equipe do Concórdia aplica para ela o Marlon já cai ali o jogador da equipe do Caxias pela primeira vez no segundo tempo o volante da equipe com apenas 20 segundos da etapa final aqui no centro da área domina Ricardo Lima um pouco mais atrás com o seu companheiro de zaga Dirceu já chama para o jogo aqui o Adriel que entrou no lugar do Marcelo devolve a bola para o capítulo desta tarde o capítulo da equipe do Caxias do Dirceu o Dirceu recolhe um pouco mais atrás de se apresentar já vai fazendo o lançamento lá para quem para Jonathan vai fazendo a proteção ali o Perema mas ele prefere jogar com o Sidão Sidão dá o balão para frente Marcial de primeira mandou direto pela linha lateral é arremesso de mão para a equipe do Concórdia com apenas 56 segundos da etapa final vocês estão acompanhando essa jornada esportiva aqui série D do campeonato brasileiro segunda rodada primeira vitória da equipe do Caxias em casa estreia e até aqui vitória com gol de Augusto Galvão deram vermelha jogada lá vai o jogador Diego Rosa avançando tentando cruzamento pelo fundo não passa velocidade segura firme e já tem velocidade ali o jogador da equipe do Concórdia tem empresta jogadores da equipe de Santa Catarina mas o Dirceu o terceiro ao jogador da equipe do Concórdia que era o número 10 é apenas lateral da equipe do Concórdia vai para a cobrança ali o DT jogador da equipe do Concórdia recebe novamente DT rende a linha lateral de perna direita avança tentando chute e afasta ali o Dirceu volta a bola no rebote ali com o camiseta número 15 que acabou de entrar o Lucas um pouco mais atrás para o jogador William Matheus William Matheus lá para Robson Robson para pisa recomeça todo de novo com Perema Perema de perna direita avança carrega passa ali divisão do gramado vai avançando equipe do Concórdia abre lá para Robson Robson de perna direita vai por dentro passou pelo jogador da equipe do Caxias no meio de três tentou afasta de qualquer maneira o jogador da equipe do Caxias pediu falta e levou ali Zé Tonoro o Caxias tentou o jogador o jogador chegou o jogador acabou de instalar a perna direita a parte do joelho ali falta no setor defensivo do Caxias 1x0 para o time da casa 1x0 para a equipe do Caxias estamos chegando a dois minutos e meio na etapa final e o Jonathan já levantando é sempre uma preocupação com o Jonathan com aquele joelho porque ele teve uma lesão muito grave no joelho esquerdo da equipe do Caxias o lateral esquerdo da equipe do Caxias aí o Diego Rosa brigando pela bola a gente ali lateral perdeu é apenas lateral para a equipe do Concórdia há dois minutos 5x0 para a equipe do Concórdia responde cabeça Jonathan Jonathan Rosa um pouco mais atrás com a Marcial Marcial demove no campo direita com o jogador Marlon recomeçando com o capitão tiro seu tiro seu de parna esquerda repota o goleiro André Lucas André Lucas saindo de parna esquerda agora para Adriel Adriel vai no copo pelo lançamento aqui para Beninha Beninha tentou ele até dominou mas a bola saiu direto pela linha lateral e arrega-se de mão agora para a equipe de Santa Catarina o árbitro da partida está dizendo um pouquinho mais para trás um pouquinho mais para trás meu querido um pouquinho mais para trás o jogador do Concórdia não concorde ele não concorde com a marcação não concorde ele não concorde o jogador do TT da equipe do Concórdia aí o William Alves jogando lá com o goleiro Sidão Sidão quase que o Sidão entrega os doces de novo olha que se apertou as vagas do Concórdia ela ela confessa hein o Zé Teodoro tem momentos o Concórdia parece aquele time de veteranos que vão jogar depois do almoço pesado é muito frágil o Concórdia e vem aqui do cachito com o Galvão lá vem o Galvão de perna esquerda jogador habilidoso foi para cima no marcador fez jogada individual vilinda jogada invadiu o área o Fitor desviou o Fitor caiu nas mãos do Sidão está me agradando muito esse jogador o Augusto Galvão da Teodoro numa dessa agora acabou sobrando para ele aí ele passou cortou para dentro deu uma meia lua dentro da área dos zagueiros do Concórdia e acabou com o Zamba agora bateu nas águas sobrou para o goleiro agora tem o Diego Rosa lá caído dentro praticamente tanto para o goleiro do Concórdia chegando a quase cinco minutos da etapa final e já tem movimentação no banco da equipe do Caxias vamos ver se a gente consegue ver quem quer o jogador o Diego Rosa vale uma possível lesão esperamos que não seja nada grave pela complexão física me parece ser o Marcelinho mas depois a gente vai ver qual é o número do atleta da equipe do Caxias se for o Marcelinho é um jogador de muita velocidade mas depois a gente vai ver se é o Joãozinho ou o Marcelinho que são dois e seis para entrar é um jogador de extrema velocidade é um jogador que é um extrema na realidade o Caxias hoje não tem extrema na realidade era auxiliado o Té o Caxias não tem o jogo pede jogadores com essa característica vamos ver se é o Diego rosa a boca mas por enquanto a bola fica dominada ele com o Concorde para o TT para o Robson Robson com o Miranda na esquerda recolhendo tudo no campo de direitos ali na roda jogando o gramado com o William Matheus o William Matheus trabalhando agora com o zagueiro Perema Perema avança tem dificuldade ele recomeça tudo de novo ali com o Robson Robson de perna à direita chegando para o TT o TT de perna à esquerda parou o riso fez a cabadinha de perna à direita tira de cabeça do zagueiro da equipe do Caxias do Rio o Dirceu para a Mara o Mara se enrolou perdeu a bola mas o juiz deu lateral para a equipe do Caxias e vamos alteração a ele mesmo né Zé o Marcelinho sai o Diego Rosa ele saiu lá na linha de fundo saiu mancando então o Marcelinho número 17 Marcelinho número 17 vamos ver que vai estar um pouquinho mais de velocidade para a equipe do Caxias do Rio na primeira bola ele já lançou ali para Galvan o Galvan tentando dar uma velocidade ali mas a bola foi muito forte como os pés do goleiro Sidão você já conhece a LL Storchus dele de qualidade e claro sempre deixando a sua estética mais bela quando se usa um calçado do seu estilo sete minutos dar o tapa final vamos para a equipe do Caxias zero para a equipe do Concord o William Alves já chamando para o jogo o William Perema o William Perema vai avançando carregando o Passolinho de usar do gramado parou, pisou agora sim ele vai fazendo o lançamento lá para o Caldinei passou por todo mundo e vai saindo pela linha de fundo é apenas tiro de meta para a equipe do Caxias e atenção torcedor brasileiro se a bola está rolando o tempo está passando e a Rádio Portal da Bola está informando o tempo e o placar do futebol sete minutos e meio da etapa final aqui no estádio Centenário para o Caxias 0 para o Paulo Santos Grêmio Fortaleza empatado em 0 a 0 os três jogos aí o Cidão dominando no campo de defesa vai encarar vai encarar Cidão olha no gol 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 do Caxias o Cidão o Cidão nós falávamos que a adega da equipe do Concórdia já estava entregando os doces e aí eu falei Cidão tu vai encarar o Heron Cidão e aí o Heron com a garra com a raça grana saiu de carrinho e fez um gol literalmente de carrinho aqui no estádio Centenário 8 minutos e 40 eram jogados Heron 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 balanço estremeceu a rede do Concórdia 2 para o Caxias 0 para o Concórdia Zé Theodoro o Zé Theodoro tem mais sem mais não é não é não é não é Duque minutos no protectspo em BUR não fazia não fazia queira destruição o Caxias por no ponto ela acabou na droga sempre lá Heron está marcando seu primeiro gol na Série D, este que é o seu quinto na temporada, o Caxias marcando seu terceiro também na quarta divisão nacional e a equipe do Concórdia levando seu terceiro Caxias agora com três pontos na Série Série D é, os primeiros três pontos da Série D 2016, e vem o Concórdia tentou lançamento pro Claudinei explodiu na zaga, ajuda a escanteio é escanteio pra equipe do Concórdia, chegando a dez minutos da etapa final o jogador, o camiseta no meio do 10 o Héctor tá preparado ali e também o Silas aqui na ponta esquerda, o Héctor com a perna esquerda não, é o Miguel, na verdade Miguel 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 aqui na ponta esquerda se liga a zaga graná que vem em força aérea do Galo lá de Concórdia lá de Santa Catarina vai pra cobrança ali o jogador da equipe do Concórdia comprou na entrada, sai de soco o goleiro André Lucas bota pra Claudinei de primeira desviou no jogador da equipe do Caxias é mais descanteio, Zé Teodoro o goleiro com a vida do Caxias ali do Concórdia que é o goleiro de primeira para bater na zaga é um estanteio já cobrado e aqui no Concórdia com o Héctor é um pouco mais atraso ali o jogador Lucas tentou desviar na zaga a volta de um concórdia no levantamento pra área nas mãos tranquila do goleiro André Lucas 11 minutos da etapa final você acompanha nossas jornadas muito obrigado pelo carinho muito obrigado pela audiência já veio o Caxias na velocidade agora com o Marcelinho pula o Marcelinho da marcação do rosto pula o Marcelinho fica no marcador puxou pro fundo vai cruzado de perna direita passa por todo mundo direto pela linha lateral é a rede de fudilão pra equipe do Concórdia estar Caxias do Sul sabe aquele sonho de ser jogador profissional você pai ou mãe que quer ver seu filho brilhar no meio do esporte chegou a hora de laterar esse caminho cheio de barreiras e obstáculos 11 minutos e meio domina a equipe do Concórdia ali no campo de defesa avançando o carregador Perema Perema um pouco mais atrás ali com o zagueiro William Matheus se quiser tem o TT mas ele prefere carregar agora sim ele abriu aqui na esquerda com o jogador Claudinei escapou dele voltou ali com o Héctor Héctor se liberta os marcadores fez a finta pra cima do jogador da equipe do Caxias o Adriel recolheu um pouco mais atrás ali com o William Matheus e o William Matheus pra Perema Perema tem o Heron ali próximo dele mas ele prefere um pouco mas lá na lateral com o jogador Miguel Miguel tem dificuldades recolhe tudo de novo ali com o Perema Perema se quiser tem que considerar ele o Robson recebe ali na linha divisória do gramado pra Rodriguinho Rodriguinho de primeira lá na direita com o Miguel Miguel puxa pro fundo puxa pro meio no meio de dois marcadores ele faz a finta ali pra cima do Galvão Augusto Galvão abre lá na direita com o jogador da equipe do Caxias vai fazendo a jogada de final com o jogador com o Robson Robson tem dificuldade parou o Pitor recolheu tudo de novo ali com o jogador da equipe o do Concórdia vai trocando o passeio da equipe do Concórdia agora quem tem dificuldade pra penetrar na zaga adversária a equipe do Concórdia a 12 minutos e meio da equipe final 2 pra equipe do Caxias 0 pra equipe do Concórdia tentou o lançamento afasta de qualquer maneira Ricardo Lima no pé do extremo da equipe do Caxias ganha o time encarou o marcador pra cima de dois rodou na frente desvia na zaga da equipe do Concórdia voltou no rebote ele com a peninha a peninha o capitão número 10 o maestro o Grenat nessa tarde toca pra Adriel o Adriel um pouco mais atrapalado o malu de novo o campo de defesa com o Dirceu 13 minutos na etapa final aí tentando fazer o lançamento antecipa Miguel tocou um pouco mais a frente ele vai pra Lucas Lucas recolhendo um pouco mais a frente agora fez a ligação pra Silas Silas vai na velocidade e vai a equipe do Concórdia agora com o jogador Rodriguinho Rodriguinho puxou pra frente esquerda partindo a entrada desvia no Dirceu se esforça o Jonathan manda pela linha lateral e arrefei de mão pra equipe do Concórdia tem gol pela Série A do Campeon do Brasileiro no Nel Arena Química gol do São Paulo Michel Araújo aos 14 minutos da etapa inicial São Paulo 1 Corinthians 0 olha a equipe do Concórdia aqui gente ali na lateral na ponta esquerda Claudinei Claudinei vai encarar o marcador tocou um pouco mais atrás pra Robson Robson pra TT TT domina aqui na meia esquerda tem dificuldade agora sim ele faz a inversão de bola lá pra Perema zagueiro da equipe do Concórdia o Perema toca curtinho ali pra Robson Robson recolhe aqui no campo de ataque com o jogador do TT TT abre aqui pra Claudinei gente ali na lateral na ponta esquerda vai o Claudinei encarou o marcador tem dois passou por um passou por dois aí ele tem dificuldade agora sim ele faz a inversão lá chamando pro jogo o jogador Perema vai pintar o chute dali não ele preferiu abrir lá na direita pra o Miguel Miguel recolhendo de novo lá na meia direita com o Perema da grande equipe do Concórdia tentou o lançamento afasta Ricardo Lima de qualquer maneira é mais um lateral pra equipe do Concórdia da Teodoro para dentro e aí nos contratar aqui com o Marcelinho tentar definir o jogo matar o jogo de uma vez por todas esse é o esquema que o Caxias está usando agora não corre risco apenas dar a bola para o time do Concórdia que está tocando ali na frente da grande área que tem feito o Concórdia depois que levou o segundo gol tem a equipe do Concórdia ficando um pouquinho mais com a bola com o Perema para o Perempal Rodriguinho Rodriguinho tocou o curte anteio para a equipe de Santa Catarina da Teodoro anteio terceiro no lado esquerdo do time de Santa Catarina vai ali para a Cubrança já está ali o Hector está ali no primeiro 10 está chegando mais um jogador do Concórdia para a Cubrança já desistiu mas para só para o Toro que vai levantar na área e vai o Hector cobrou o aumentador da área basta o jogador do Caxias o rebote fica ainda com a equipe de Santa Catarina ele não tomou de defesa com o zagueiro não com o volante com o lateral Miguel Miguel tocou para a Perema Perema um pouco mais à frente para o jogador da equipe do Concórdia de perto de perto de esquerda fez a inversão aqui para o Hector o Hector dominou também de perto de esquerda na esquerda da grande área vai encarar um bacador de dois tentou atrás e o juiz deu falta em cima do Hector tentou fazer a jogada o zagueiro chegou roubou mas cometendo uma falta essa falta aí é um pouquinho mais do metro na risca da grande área uma falta perigosa mata um lado esquerdo de ataque do Concórdia aquela bola para você chutar de perna direita ou levantar a dentária já está ali o famílio número 15 que entrou no segundo tempo aí o Lucas já está ali para fazer a cobrança e o Hector é ele que está no lado ali do Lucas tem jogada ensaiada mais uma vez mais uma jogadinha ensaiada vamos chegando a 16 minutos e meio da etapa final aqui no estádio Centenário vitória do Caxias 2 do Caxias 0 para a equipe do Concórdia gol de Augusto Galvão e terou o Lucas de perna direita e o Hector de perna esquerda se for o Lucas acredito que é direta se for o Hector é aquela cavadinha para a área quem vai para a bola acho que é o Lucas o Lucas bateu direto defesaça do goleiro André aí o André entrou ali na frente e chamava para o jogador do Caxias mandou direto pela linha lateral é arreveço de mão para a equipe do Concórdia mais uma vez dizem é um pouquinho mais atrás aí o TT para a cobrança o TT recebe de novo a gente a linha lateral de perna direita recomeçou de novo ali com o Perema Perema está na roda chega do gramado se quiser tem aberto lá na direita o jogador da equipe do Concórdia recebe lá o jogador da equipe do Concórdia que era o Robson Robson recebendo um pouco mais na frente ele o Rodrigo e o Rodrigo no meio de três recolhe um pouco mais atrás começando com o William Matheus o William Matheus está na meia de esquerda o Marcelinho veio o contra-ataque e recebe a falta do Héctor 10 contra 17 estava indo bem o jogador do Caxias mas aí acabou por trás o Héctor cometendo a falta quase que leva o cartão amarelo porque matou uma jogada estava produzindo ali o Marcelinho que tem dado um suador no time do Concórdia desde que entrou o Marcelinho que entrou no jogo típico para ele é bom entrou muito bem o Marcelinho jogador de puxada de contra-ataque um jogador muito forte fisicamente e também muito rápido e atenção torcedor brasileiro se a bola está rolando o tempo está passando e a rádio portal da bola está informando o tempo e o placar do futebol 18 minutos e meio da etapa final aqui no estádio Centenário 2 para a equipe do Caxias 0 para a equipe do Concórdia pela Série A do Brasil não o Corinthians vai perdendo o participado por 1 a 0 empatado sem gols Vasco e Santos Grêmio e Fortaleza vamos às trocas então até a hora no lugar do 9 o Rodriguinho está deixando o gramado o Rodriguinho a entrada do Vitão e entra o 16 para a saída do Hector então entra o 16 que é o Dereck no lugar do camisa 10 o Hector Hector Dereck Dereck o número 16 Dereck o número 16 Dereck Victor para a equipe do Concórdia o Márcio tentando alguma coisa dentro do gramado o Caxias é melhor para a equipe do Concórdia dominando soltando a bola um pouco mais atrás ali recomeçando com o zagueiro William Matheus William Matheus trabalhando no campo de ataque agora com o Perema Perema na perna direita abrigo lá para o jogador Miguel o Miguel o quadro acabadinho a pasta de cabeça ali o Jonathan responde e também o Peninha abriga por ela na realidade era o Augusto o Galvão estava ali o Augusto já foi o Peninha de onde ele fica com uma expressão bem parecida os canhotinhos e habilidosos também né Zé Theodoro uma certa facilidade para o domínio da bola agora eu estou vendo alguma coisa que me chamou a atenção que eu não falei antes que eu preciso falar agora porque esqueci de falar antes na hora que eu lembrei na hora que eu lembrei esqueci que interessante né mas o que que acontece vocês lembram que o Caxias como técnico o Thiago Carvalho o Caxias saia de trás jogando né aquele esquema pagou um preço em alguns momentos no caso do Gaúcho recebeu críticas em alguns momentos até ele jogou por ter aquele esquema de sair de trás jogando botando a bola agora tem uma falta lá em cima do ataque do Caxias o Leirão não tem esse esquema com o Tcheco com o Tcheco não tem se fossem jogando de trás com o goleiro tabelando de trás e puxando o adversário o Caxias já sai com a bola longa já puxando o contra-ataque puxando velocidade são características são técnicos diferentes o técnico Tcheco quando treinava com as favelas ele jogava com um sistema muito interessante o volante dele era um terceiro zagueiro e saia pelo meio o Tcheco sempre saia pelo meio os laterais muitas vezes eram ponteiros estavam lá dentro da área ou nos lados jogando como ponteiros não passa bem no Caxias não adota esse esquema no Caxias vai para a conversa da falta ali jogando levantamento afasta de cabeça o jogador aqui para o Concórdia rebote fica para a equipe do Santa Catarina com o jogador que acabou de entrar não é o Claudinei na realidade saindo o André de qualquer maneira e aí é o gol a gol aquele tempo do colégio que tu chutava de goleiro para goleiro vamos chegando a 21 minutos da etapa final você acompanha nossa jornada esportiva aqui na Rádio Fornal da Valor muito obrigado pelo seu carinho muito obrigado pela tua audiência e para você mamãe feliz dia das mães esse domingo maravilhoso aqui em Caxias do Tô temperatura agradabilíssima e o tempo lindo o céu azul sem nenhuma nuvem e o Dirceu acabou recebendo a carga ali no meio campo é a falta em cima do Dirceu da Tô Dô a pedido que a bola vai mais para o lado isso aí o que vai mudar na vida vai mudar esses hábitos de seridez é um preciosismo que realmente não precisa coisas que não tem necessidade vem Caxias Ricardo Lima tentando fazer engraçado Marcelinho lá vai Marcelinho dormindo lá no peito botou lá no terrena vai encarar o marcador não preferiu recomeçar tudo de novo ali com Marlon Marlon para Marcial Marcial de paro na esquerda rolando um pouco mas a Frick matou foi errado o TT se antecipa toca agora um pouco mais à frente ele com a camiseta número 16 do Dérico Dérico vai avançando no carregando dominando tentando passar pelo marcador mas a bola fica com a equipe do Concordia mais uma vez vai o TT lateral esquerdo da equipe de Sampa Catarina 22,40 na etapa final primeira vitória grana 2,30 para a equipe do Concordia a Caldinei recomeçou com o Perema o Perema chamando para o jogo lá na ponta agora o Miguel Miguel tem a marcação lá do Galvão ele tentou na frente com o número 17 o João e ele recebeu a carga o jogador da equipe do Concordia mais uma falta para a equipe do Concordia e toda falta é levantamento para a área vai para a cobrança ali o camisa número 15 se não tiver nada o Lucas que é o que entrou e cobra também e cobra falta o Lucas vai levantar essa bola nessa área uma falta aí um 5 quase 10 metros longe do tipo da grande área fora para levantar na área e a equipe do Concordia para a cobrança é o Lucas se liga a exaga Grenac de Força Aérea do Galo lá de Santa Catarina 23 minutos e meio da etapa final Lucas autorizado pelo Acro não ele refugou o Acro está conversando ainda com os jogadores para aquela famosa não se querer na área agora sim autorizou o levantamento para a área passa toda a extensão da grande área vai pela linha de fundo saiu não saiu saiu e apenas tiro de mata para a equipe do Caxias Marcelo Segurança a Marcelo o sistema de segurança está inserida no ramo de serviços desde agosto de 2011 onde o foco está voltado na segurança patrimonial 24 minutos da etapa final Andriel fez o levantamento ali antecipa o jogador de volta acima dele a passagem do 3 com Lívia Alves acabou cometendo a falta do Marcelinho e o Marcelinho tem dado sua dor aqui no lado esquerdo defensivo do time de concorda bom jogador também entrou muito bem o Marcelinho 24 minutos vai o Adriel diga igual na série A do campeonato brasileiro para o Santos sobre o Vasco o David Washington aos 28 minutos Santos 1 Vasco 0 pega o Adriel para a cobrança lançamento para frente Heron de peito volta a bola para o Marcelinho briga ali no pé de ferro fica melhor para o jogador da equipe do Concordia tentou o lançamento bate no peito de qualquer maneira em brincadeira voltou no rebote para o jogador quebrou que linda jogada tentou passar mas ele se perdeu foi desarmado ali pelo Lucas Lucas para o Dérico Dérico avançando carregando fez a finta soltou um pouco mais para trás ali para o Lucas Lucas para o Claudinei Claudinei aqui na meia esquerda rolando um pouco mais à frente ali chabando para o jogo agora o Dérico Dérico vai encarar o marcador parou o pisou agora ele não conseguiu passar pelo jogador da equipe do Caxias ele foi desarmado pelo Marlon e aí o Marcelinho foi esperto e esperou a falta ali o jogador estava atrás ele ficou parado ficou todo o cobre ficou prontinho para levar o bote e aí o jogador do Concordia chegou e bateu nele derrubou uma falta ali no setor defensivo do Caxias lado direito 25 minutos e 40 da etapa final você acompanha o seu jornal esportivo aqui na rádio o portal da bola vai o Dirceu o levantamento para a área de cabeça responde o jogador William Matheus volta um pouco mais atrás aí para o Cidão e o torcedor está aqui está com o Cidão que beleza olha a jogada da equipe do Caxias ele deu falta para o Concordia foi isso? a que? acho que ele deu falta de Concordia é, sim falta ali atrás Concordia falta para a equipe do Concordia recolhendo um pouco mais atrás para o DT para o Claudinei a gente ali lá olhando um pouco mais à frente para o Derico e a bola sobra ali na frente para o jogador que era o Lucas Lucas para o Derico o Derico faz a trança para o Robson para o DT o DT faz a inversão lá para a Perema a Perema avança carrega ali um tanto de ataque vai por dentro tentou o lançamento ali se antecipa ali o jogador que era o Jonathan o Jonathan Sobroma lá para o João para o jogador que coisa a série D tem umas coisas muito engraçadas e vai lá o amarelo aí informando que o Amarelo para Adriel camisa 2 do Caxias aos 25 minutos Adriel cartão amarelo várias movimentações ali no banco do Caxias vamos ter pelo menos três alterações daqui a pouco nós já vamos informar para a nossa audiência 27 minutos para dar a etapa final aqui você está acompanhando essa jornada esportiva 2 para a equipe do Caxias 0 para a equipe do Concord já vai avançando carregando o Perema o Perema rolando um pouco mais à frente para João João Deval vai rolar para a Perema na meia-direita um pouco mais atrás para o William Matheus se quiser tem um TT mas ele avança carrega vem a marcação ali de dois jogadores da equipe do Caxias ele rolou na frente ali para o Lucas desarmado o jogador da equipe do Concord vem ele vai com uma bala o Marcelinho rolando lá para o Augusto Galvão lá vai o autor do primeiro gol tentou o lançamento para a Paeron temos que ir para a equipe do Caxias para a equipe do Concord vai o Jonathan vai o João de São Paulo para a cobrança do escanteio na ponta esquerda com a perna esquerda vamos lá Caxias eu quero que ele ta gol Jonathan vamos dar bola parada aqui no estádio Centenário Jonathan na ponta esquerda com a perna esquerda vai autorizar o árbitro os jogadores ali se movimentando cobrou no primeiro pau afasta a zaga da equipe do Concord já voltou no rebote para a equipe do Caxias briga por ela volta ali com o Peninha Peninha agora com o jogador Augusto o Galvão Galvão para agora sim ele rolou na frente de perna direita e aí passou pelo Marcel não pelo Marlon na realidade é apenas lateral para a equipe do Concord e atenção torcedor brasileiro se a bola está rolando o tempo está passando e a Rádio Portal da Bola está informando o tempo e o placar do futebol 28 minutos e 50 Série D do Campeonato Brasileiro estão empatando até o momento o Brasil de Pelotas e São Joséense em 0 a 0 já pela Série A Grêmio está em campo empatando o Fortaleza também 0 a 0 a equipe do Concord já tentou se antecipa ali Marlon Marlon um pouco mais atende para a Peninha Peninha de primeira para o Marcel Marcel no meio de três recolheu um pouco mais atraso para Ricardo Lima Ricardo Lima desafoga o jogo lá para Jonathan Jonathan para recolhe um pouco mais curtinho ali com o jogador Marlon tentou passar foi desarmado o V na velocidade do Campeonato Brasileiro 18 minutos o Vitor e o Vigar o marcador era o Lucas na realidade tentou chutar ele chutou longe longe é apenas tiro de meta para a equipe do Concord já vamos ao combo de substituições no Caxias Aliseta e o Vitor está saindo 10 entrando 20 o 20 me parece ser é o 20 é o Peninha Fabrício olha vamos ver esse garoto muita curiosidade 19 é o é o Marcão e saiu o Heron então Marcão isso aí Marcão muitas movimentações vamos lá então Ele Marquês Marcão e Fabrício olha são jogadores que entraram mais com a movimentação na equipe do Caxias tentou ali na frente tentava com a equipe Grenat vamos para mais um lateral para a equipe Grenat 31 minutos da etapa final o Adriel vai fazer a movimentação tem o Fabrício olha tem o Marcão se movimentando também tem o Marcel aí ele vai ali com o Fabrício olha vai de perna esquerda para o Adriel ele deu falta para a equipe do Caxias bateu na mão dos jogadores da equipe do Concordia ele não concordou mais uma vez mas o juiz ele deu e é mais uma falta para a equipe do Caxias é o Adriel que vai cobrar recolhendo um pouco mais atrás ali com o Marcel de perna esquerda agora ali na roda jogando o Camila do Eliezer mais um estreio da equipe do Caxias lá vai agora a equipe do Caxias lá na ponta com o Jonathan Jandão vai encarar o marcador puxou para o fundo vai pintar cruzamento para agora tem o jogador Marcão o 18 era o Victor que estava brigando por ela recebeu ali o Lucas o Lucas parou pisou recomeçou agora sim o Lucas na realidade voltando um pouco mais atrás ali com o Perema o Perema um pouco mais à frente para Dereco Dereco para TT TT recolhe um pouco mais atrás mais uma vez ali com o Perema o Perema tem um pouco mais à frente ali recebe o jogador Lucas tentou lançamento para a poca de publicidade Diga Ivan então só confirmando as discussões do Caxias saiu Heron 9 para a entrada de Marcão 19 saiu Marlon 5 para a entrada de Eliezer 15 saiu Peninha 10 44 Coria camisa número 20 Perfeito Ivan Esgarabotu trazendo todas as informações da nossa jornada esportiva 32 minutos e 40 e aí Zé o que você está achando do jogo? Está decidido decidido 32 minutos 33 agora o Coral não tem qualquer poder de reação são muito fracos tecnicamente erram os passes não tem a troca em cima do Marcel foi o camiseta número 15 que recebeu Lucas a troca então do Concórdia sai o Claudinei número 7 entra o Caio número 14 o jogo como eu estava falando o Caxias podem cadenciar esse jogo buscar o terceiro gol aproveitar a oportunidade para fazer saldo não é humilhar o adversário mas futebol é isso e o saldo é muito importante o critério aliás o saldo é o terceiro critério o primeiro é o número de vitória o segundo ponto número de vitória e saldo tem o que está a fazer aproveitar o time frágil e o Caxias joga bem também transforma o time do Concórdia no time digamos assim sem reação porque também o Caxias tem fase em campo as trocas do Caxias continuaram dando ritmo ao time e aí dá para dizer assim num lugar bem simples embora não se pode usar essa frase no futebol está fácil o jogo para o Caxias na verdade foi mão ali é uma infração para a equipe do Concórdia aí o Dereck em cima de dois marcadores caiu o jogador não vai nada é apenas lateral para a equipe e grenar mecânica classique o bem-estar automotivo desde 1985 fazendo histórias Adriel Marciel tentou na frente para o Marcelinho briga por ela recebe ele o Caio que acabou de entrar de perna esquerda vai encarar o marcador buscou ali na frente o Dereck briga por ela no frente para o Adriel Adriel para o Marcelinho Marcelinho tentou passar para o marcador briga saiu a bola lateral para a equipe do Concórdia 35 minutos da etapa final domina a bola a equipe do Concórdia ali no campo de defesa com o Robson Robson vai avançando carregando soltando lá na meia direita com o jogador Miguel Miguel parou recomeçou tudo de novo aqui no campo de defesa com o William Matheus o William Matheus de perna esquerda rolando um pouco mais na frente ali para o Dereck Dereck vai encarar os dois marcadores ele preferiu ali na frente com o Robson o Robson vai avançando carregando dominando soltando agora com o Caio tentou cruzamento por baixo desvia vai o João agora vai encarar o marcador pedalou invadiu a área no meio de três fechar a porta recomeçou com o TT TT dominou vai tentar o chute não preferiu aqui na frente com o Caio Caio de perna esquerda tentou cruzamento ali com o jogador da equipe do Concórdia afasta a zaga da equipe do Catias volta no rebote para Perema aí o zagueiro da equipe do Concórdia vai avançando não ele preferiu abrir lá na direita com o Miguel o Miguel tem dificuldade vai por dentro tentou ali com o jogador Robson Robson um pouco mais atrás ali com o William Matheus o William Matheus se apresenta para o jogo de perna direita agora para o jogador o Eurérico o Eurérico vai avançando carregando pedalando invadindo ele tem dificuldade agora sim fechar a porta ele tentou fazer o jogador individual não deu certo volta atrás para o William Matheus o William Matheus tem o Perema avançando ali no campo de ataque lá vai o Perema avançando o tempo tocou errado o Caxias quem sabe agora não conta o ataque vamos lá Fabrício olha ele prendeu demais a bola corria o Fabrício vamos Fabrício tem gol tem gol no grupo oito no grupo do Caxias Mário Henrique para o Brasil de Pelotas aos 41 minutos 40 minutos da primeira etapa Brasil 1 São José em 0 com esse resultado Caxias assume terceiro lugar com 3 pontos a mesma pontuação que o Brasil de Pelotas sim o Brasil de Pelotas e o Caxias são franco favoritos dessas 4 vagas a classificação pelo que ele está aparecendo é isso aí aproveitando o Brasil joga em casa também o Caxias também em casa por isso que digo é importante a vitória em casa não dá para perder a menos que você perca em casa e busque a vitória fora mas fora é mais difícil o Caxias sofreu no final de semana passada lá em Santa Catarina então no Paraná no Paraná no Zé dos Pinhais no Zé dos Pinhais então é isso termina essa primeira e segunda rodada dentro do G4 o que seria ótimo para o Caxias vem aqui do Caxias o Adriel recebeu aqui na meia direita um pouco mais para o Marcel o Marcel parece que está cansado não conseguiu dominar a bola fica para ele Eliezer de perna na direita invertendo a bola para o Ricardo Lima de perna na direita de primeira lá para o jogador o Jonathan Jonathan rolando para Augusto Galvão lá vai o autor do primeiro gol parou recomeçou para Fabício olha para Augusto Galvão Galvão devolvendo a bola para Fabício olha ali da meia vai encarar Marcelinho invadiu e a bola fica para a equipe do Concórdia e Caio Dereco é falta para a equipe do Concórdia vamos chegando a 38 minutos da etapa final você vai acompanhando essa jornada esportiva aqui na Rádio Portal da Bola Erema a direita vai avançando carregando tem aberto o Miguel se ele quiser mas ele prefere para Amarelo Amarelo para a equipe do Concórdia o 15 Lucas Luce para o Lucas Luce camisa 15 do Concórdia confirmando então esse amarelo aí o Dirceu perdeu foi desarmado veio cair na velocidade olha aqui aqui na ponta de qualquer maneira o Marcelinho lateral é arremesso de mão para a equipe do Concórdia vem de novo com o Caio o Dereco na realidade Dereco com a Perema Perema um pouco mais atrás para o William Alves William Alves de perna direita abriu agora sim para ter ter gente ali na lateral tem dificuldade parou começou tudo de novo aqui com o William Matheus estamos chegando a 39 minutos da etapa final aqui no Estadio Centenário 2 para o Caxias 0 para a equipe do Concórdia um pouco mais atrás com o jogador que era o Caio com o Dereco com o Perema Perema avançando carregando tem a marcação próxima dele ali o Eliezer aí ele toca um pouco mais à frente para o Lucas o Lucas rolou um pouco mais à frente agora com o jogador que era o Miguel Miguel parou pisou recomeçou tudo de novo mais uma vez trocando passes da equipe do Concórdia não tem mais o que fazer de certa forma a equipe do Concórdia ou tu acha que o Concórdia vai tentar alguma coisa nesse final aí perdendo não tem mais nada a fazer não sei tentar pressionar o Caxias mas nessa tentativa de pressionar o Caxias deixa espaço para a velocidade do Caxias agora que o jogador do Concórdia ali caído está sentindo mas o Concórdia mesmo que tente não tem poder da reação o Caxias amordaçou o Caxias está na terceira colocação com três pontos o quarto é o Brasil de Pelotas também com três pontos quinto São José com três pontos o Concórdia a sexta também com três pontos líder Cambori com seis pontos e o segundo Estrela Luz com quatro pontos ali embaixo na tabela em sétimo Waimoré o próximo adversário do Caxias com apenas um ponto e o Novo Aburgo com duas derrotas nenhum ponto somado até o momento Pois é vamos chegando quase ao final da partida diz para nós quais são os adversários de Caxias e Concórdia na próxima rodada na próxima rodada o próximo adversário do Caxias é o Waimoré domingo às quatro da tarde no estádio das Nações em Camboriú Jogos complicados a equipe do Caxias geralmente consegue bons resultados diante da equipe do Waimoré o Waimoré que não vem bem nessa série D do Campeonato Brasileiro acabou empatando em casa e perdeu na segunda rodada a equipe do Caxias Marcial faz a inversão lá para Jonathan Jonathan avançando não ele preferiu recomeçar tudo de novo ali com o jogador Eliezer Eliezer corre um pouco mais atrás de novo ali com o jogador da equipe do Caxias aí o capítulo da equipe grana 41 minutos e 40 da etapa final D do Seu parou recomeçou aí ele vai avançando carregando tem a marcação um pouco mais atrás ali para Marlon na verdade o Marcial Marlon não está mais em campo agora sim Ricardo Ricardo Lima para o jogador Eliezer Eliezer vai avançando parou pisou em dificuldade agora sim ele fez a inversão agora chamando para o jogo aqui na ponta com o Dirceu Dirceu faz o lançamento aqui para Marcelinho vamos lá Marcelinho na velocidade do Marcelinho quase ganhando o marcador e o Dirceu escanteio para a equipe do Caxias dentro da área escanteio lá do direito de ataque do Caxias mais uma bola que vai ser levantada na área do time de Santa Catarina aí o Fabrício e também o Adriel esses são os homens da bola parada o Jonathan não quis vir dessa vez o Jonathan ficou quase lá na roda gigante do gramado um pouco mais atrás está o Adriel e também o Fabrício Oia que estão preparados 42 minutos e 40 da etapa final o Adriel ou o jogador Fabrício Oia vai o Fabrício Oia na ponta direita com a perna direita autorizado Fabrício Oia na entrada na área afasta de cabeça Vitor botando a bola aqui na esquina da grande área com o Galvão um pouco mais atrás ali com o Jonathan de perna esquerda recolhendo tudo de novo ali atrás de novo com o jogador de perna direita ele já faz o lançamento lá pro jogador que era o Fabrício Oia afasta de cabeça a TT volta no rebote do Padriel briga ali no pé de ferro volta com o jogador que era o Eliezer aí o Marcel tocou mas tocou totalmente errado pra equipe Pô concorda chegando a quase 44 minutos o Gaúcho a 2 Barge a 0 Guaralho de Branco Soares 1 Ferranópolis 3 quem citou e agora vai vencer no Gaúcho 1 a 0 olha a equipe do Caxias vem na velocidade com o Fabrício Oia olha pra Marcial Marcial vai tentar levantamento pra área afasta a zaga da equipe do Concórdia botou no rebote quem sabe agora aí o Jonathan chutou mas a bola foi muito longe apenas tiro de meta pra equipe do Concórdia vai agora agora o Sidão se deu bem olha a bola fica dominado com a equipe do Caxias Marcel Marcel vai encarar o marcador primeiro pra Marcelinho Marcelinho vai chutar ali direto pela linha de fundo mas é um jogador que ele tem a jogada pessoal é um jogador que ele encara o marcador também gostei do Marcelinho ele deu assim uma movimentação para o Caxias quando entrou mais velocidade desmanchou o setor defensivo do Concórdia e é um jogador que tá sempre quando tem a bola leva perigo para o adversário e dá e dá opções é um jogador que dá opções para o meio de campo e é um jogador que quando tem a bola procura sempre a direção do gol e olhar pra ver se tem alguém no lado pra tabelar muito bom esse jogador aí quando é que vem esse Marcelinho? Marcelinho eu não me recordo qualquer coisa que vocês pudermos informar eu não me recordo de onde vem o Marcelinho 45 minutos da etapa final vamos chegando a apagar das luzes aqui no Estado Centenário primeira vitória na Série D 2023 Caxias 2 Concórdia 0 gols de Augusto Galvão e Heron Heron que fez um gol com uma raça Grena gol de carinho aí o goleiro André mandou pra frente responde cabeça o goleiro Matheus voltou de novo ali pra Perema aí a marcação ali do Marcão aí o Marcão aí o Marcão o torcedor do Caxias tá que tá né com o Sidão o Sidão tá virando ídolo aqui no Estado Centenário depois daquela bela entregada dos doces ali no começo do segundo tempo que o o foram os entre o Matheus se quiser tem o TT 46 minutos da etapa final vamos chegando já nos acréscimos aqui no Estádio Centenário trabalhando com a direita da Perema Perema de pertinho de esquerda tá botando um pouco mais na frente pra o jogador que era o Lucas, briga no ponte de ferro, o Robson perdeu, foi desarmado, olha pra Marcelinho, lá vai o Marcelinho na velocidade, no meio de 3, 4, encarou, tocou na frente pra Marcão, briga no ponte de ferro, muito armado ali pelo jogador. Dez minutos minutos de agréscimo aqui no estádio Centenário, vamos a 51, neste segundo tempo tá de conta, mas é o que está apresentando, está decidido, pra que mais tempo? Estava seis minutos pro protocolar, as instituições, um se pica os seis minutos, depois que o Caxias começou a vencer o jogo não houve mais tempo parado, ninguém mais matou tempo mesmo, o Caxias estava vencendo, começou a vencer o jogo não usou desse artifício, dessa timanha malanda, então está certo, seis minutos tá bom. Dez minutos, o Marcelinho prende a bola, prende a bola e consegue uma falta ali no campo de defesa pra equipe grana, capotas e acessórios. A MAP Capotas é uma empresa voltada ao ramo automotivo, mais especificamente das picapes. Trabalhamos com capotas, acessórios, marítima e acessórios para picape. 47 minutos e vamos chegando ao final da partida, Dirceu, pode levantar muito lá pra Marcão, briga de cabeça, volta, não responde ele, William Matheus, William Matheus pra TT, tentando dominar, cai e o juiz dá a falta em cima do TT. Marcelinho é próximo dele ali, mas o TT... Que bom? Ficou uma série, gol de empate, Roger Redes para o Corinthians, Corinthians 1, São Paulo 1, gol aos 50 minutos da etapa inicial. Aí o Lucas recebendo lá na meia-direita pra o jogador que era o João, o João perdeu, foi desarmado lá pro Jonathan, Jonathan vem carregando, dominando e soltando um pouco mais atrás, entregou ali no meio pra Fabrício, olha, devolve lá pra Jonathan, Jonathan pra Augusto Galvão, Augusto Galvão, pra Eliezer, Eliezer para e recomeça tudo de novo ali no campo de defesa, como o dia do céu, aí o capita da equipe do Caxias, ameaça, rola um pouco mais à frente ali, tentava... Buscar o Marcelinho, um acento desse porte, e ganhou o lateral pra equipe Grenaia, mais um lateral pra equipe do Caxias, 48 minutos e meio aqui no Estádio Centenário, vamos apenas, vamos a 51 minutos. Adriel 20 ali em lateral, tomou o Marcelinho, caiu, e o Juiz deu o lateral pra equipe do Concórdia, vamos pra mais um lateral pra equipe do Concórdia, rolando na frente pra Vitor, perdeu a bola pra Marcel, aí o Dirceu faz o giro, e... Segura do zagueiro da equipe do Caxias, desde o lançamento lá buscava o Galvão, aí o Robson toca um pouco mais atrás, a bola, e bola prensada, aí o Juiz entendeu falta do Marcão, que é falta pra equipe do Concórdia, 49 minutos da etapa final, o William Matheus volou um pouco mais à frente, por causa da equipe do Caxias, e o Juiz deu o Caxias, e o Juiz deu o Caxias para o Eliezer, o Eliezer passou, pintou, e recebeu a falta de ideia. Vai ali pra cobrança, o camisa número 15 do Caxias, agora deixou para o zagueiro, o zagueiro do 3, o Dirceu, o jogo está sob domínio, total, vitória já, digamos assim, já praticamente definida, consolidada, só que o Caxias foi feito mais, teve tempo para fazer mais gols, gols, condições, mas está bom 2x0, então o técnico torcedor está bem tranquilo, aplausos. Está bom, está bom, o primeiro jogo em casa, estreia do Tietchan em casa, recupera-se da derrota do último domingo, e deixa uma boa impressão, para o torcedor do Caxias, é um time que joga com velocidade, que joga com aproximação, faz pressão no adversário, dá uma boa impressão, o Caxias, claro, que o adversário também, a gente viu que é muito frágil, mas também, é fraco que está na porta, quando você é forte, fica fraco, ou não sabe aproveitar a força que tem, então o Caxias soube aproveitar, então ainda, o time de concorda, muito mais frágil do que é. Isso aí, vamos chegar a 50 minutos e meio, na etapa final, 1, 2, para a equipe do Caxias, 0, para a equipe do Concórdia, primeira vitória da série de 2023, primeira vitória do técnico tcheco, uma boa impressão, como bem disse o Zé Teodoro, TTR, começa tudo de novo, no campo de defesa, com o Willian, Matheus, o Willian Matheus, tocando com o seu companheiro de zaga, o Perema, o Perema rolando para o João João, tentando o lançamento lá para o Victor, e a bola sai pela linha de fundo, apenas o tiro de meta para o Caxias, aí acho que o Juiz vai pedir a bola, 50 minutos e 55, fim de papo aqui no Estádio Centenário, e com os aplausos do torcedor Grenard, 2 para a equipe do Caxias, 0 para a equipe do Concórdia, com a vitória da concórdia, daquelas que a gente pode dizer assim, venceu e convenceu o torcedor, e todos nós que estamos aqui no Estádio Centenário, nós vamos nos despedindo agora, e eu passo a bola para ti, Ivan Escaraboto assumir o pós-jogo, letra no peito e manda para o gol, meu garoto! Manda para o gol, meu garoto! Valeu, valeu, Jocelito Santos! 2 para a equipe do Caxias, e agora pelo placar de 2 a 0, sobre o Concórdia, resultado importantíssimo para o Caxias, que com este placar, assume agora a terceira colocação, para o grupo 8, com 3 pontos, nessa segunda rodada, Camboriú é líder com 6 pontos, em segundo, Ercírio Luz com 4 pontos, terceiro Caxias, 3 pontos, quarto Brasil de Pelotas, 3 pontos, quinto São Joséense, com 3 pontos, o sexto Concórdia, com 3 pontos, sétimo, o próximo adversário do Caxias, o Aimoré, com 1 ponto, oitavo bocado, Novo Hamburgo, com nenhum ponto, Caxias, portanto, está na terceira colocação, e a torcida aplaude muito o Caxias, que venceu o Concórdia 2 a 0, vamos chamar agora o Zé Teodoro, com seu destaque inicial, Zé Teodoro, Caxias venceu o Concórdia, placar de 2 a 0, vitória merecidíssima. Vitória merecidíssima, vitória, digamos assim, um cumprimento, uma vitória protocolar, o Caxias jogando em casa, tem que vencer, tem que vencer, não pode deixar passar os 3 pontos, mesmo que o adversário seja difícil, vai pegar adversários difíceis aqui no adversário de centelar, mas tem que vencer. Esse é um jogo que não fez mais do que obrigação, mas só que, ao vencer, mostrou a capacidade de vencer, e mostrou que tem condições de enfrentar o adversário com mais qualidade, e superar. Então, essa é a sensação que deixa para o torcedor, o Caxias que agora na Série D mudou, teve algumas mudanças, não tão radicais, o Caxias é um outro time, como está começando de novo, não, o Caxias está colocando algumas peças de reposição daquelas que saíram, e não mais o Caxias. O que mudou também, em relação à primeira competição, que foi o comércio gaúcho, o esquema tático do técnico Thiago Carvalho, que a gente via, como eu falei, tinha aquela característica de sair jogando de trás, com os laterais, com os zagueiros, o rolante vem buscar a bola no meio, até o goleiro participando, não faz isso o Tietchan, o Tietchan faz diferente. Mas, pelo que a gente viu, continua o Caxias nos ambos lados do campo, explorando a velocidade dos seus atacantes, com esse intuito, de ter um time mais veloz, um time que faz marcação em cima, que recupera a bola e segue com velocidade, a gente viu esse Caxias se apresentando dessa forma. se vai dar certo na sequência do campeonato, a sequência é que vai dizer. mas é indício do que o Caxias está pronto, disposto e é um dos fortes candidatos à classificação. Zé vai ir pensando sobre o destaque do jogo, também o lance da partida, agora vou chamar o Jocelito Santos, Jocê, Tcheco conquistando a sua primeira vitória, na equipe Brenar, nessa série D. É uma vitória indispensável, como eu falei na abertura de jornada, uma vitória que ela não tinha negociação na tarde deste domingo, no dia das mães, um presentão aí para as mamães Grenas, um presente para todos os Grenas nessa tarde, onde o Caxias começou, de uma forma que até o Zé começava a falar, estava difícil, mas aos pouquinhos o Caxias foi se encaixando, e o treinador Tcheco já começou a colocar as suas ideias em campo, porque essa bola um pouco mais longa não existia com o Thiago Carvalho, o Thiago Carvalho gostava de fazer aquela jogada mais de saída mesmo, às vezes saída de três, ou aquela, não tinha balão, vamos dizer assim, o Tcheco já está mais gauchão mesmo, já está um time bem mais gaúcho, vamos dizer assim, se tiver que dar balão, ele mesmo falou que tem que dar, me agradou o Caxias sim, me agradou, eu acho que o Caxias tem jogadores interessantíssimos aí, o Augusto Galvão para mim é um dos jogadores que me chamam a atenção, o Marcelinho, também jogadores que entraram, que entrou na realidade, foram os jogadores que mais me agradaram nessa equipe do Caxias no primeiro momento, o Equipe do Brasil para a bola. Jocelyto vai aí pensando no seu destaque do jogo, também no lance da partida, vamos informando a classificação da série B, Pedro Brasileirão, já foi pelo Luz, venceu no avião do placar de 1 a 0, o Camboriú venceu, o Amoré por 1 a 0, o Brasil de Pelotas está vencendo, a equipe do, agora já confirma aqui, o Brasil de Pelotas está vencendo, o placar de 1 a 0, o São Joséense, o São Joséense que venceu o Caxias por 2 a 1, e o Caxias que venceu o Concórdia por 1 a 0. A liderança, entrando o Camboriú com 6 pontos, e o segundo é o Ciluz com 4 pontos, e o Caxias é o terceiro com 3 pontos. Zé Teodoro, quem é o seu destaque do jogo? Olha, eu vou destacar o Galvão, porque ele começou o jogo, a gente viu que o Caxias, em negociar o Jean Dias, o Caxias tem jogador no lado direito, o Galvão, Augusto Galvão, demonstrou qualidade, demonstrou presença no ataque, é um jogador que flutua bastante, tem velocidade, e fez o primeiro gol, o seu primeiro gol, foi o primeiro gol do Caxias em casa, na série D, então eu fico com o destaque do Galvão. Valeu, José Teodoro, vou agora acionar o Jocelito, Jocelito, e o seu destaque do jogo? Ah, eu vou com o Zé, o Augusto Galvão foi um jogador que me chamou muito a atenção, e eu falei isso durante a jornada esportiva, inclusive, Marcelinho também eu gostei, mas por ele ter jogado praticamente os 90 minutos, Augusto Galvão para mim é o destaque do jogo. Então, o Galvão, o Augusto Galvão, o destaque do jogo, de Caxias 2, Concórdia 0, e agora pela terceira rodada, inicia no próximo sábado, dia 20, às 13h30, São Joséense e Ercidu. Domingo, Caxias, Aimoré, lá em São Leopoldo, no Cristo Rei, São Leopoldo, o Aimoré, que é o sétimo colocado, com apenas um ponto. E o domingo, às 6h, tem Novo Hamburgo, e Brasil, de pelotas. Zé, Teodoro, para ti, qual foi o lance da partida? Para mim, foi o lance do segundo gol do Caxias. Foi o lance, ali, com o Sidão, né, meio atrapalhado, aliás, o Caxias, o Caxias, o Caxias, o Caxias, o Caxias já vinha demonstrando, estava perdido no setor defensivo, já tinha entregado muitas bolas, e dessa vez, o segundo gol, para mim, foi o que marcou, o lance, mais chamou a atenção, mais visável, para dizer, de todo o jogo, o segundo gol do Caxias. A minha impressão, é que o Jostelito, vai escolher, a mesma opção do Zé, toda hora, é isso, Jostelito? Não tem como não escolher, né, foi o lance do jogo, foi o lance da primeira fase, esse bobear, porque realmente, o Sidão, ele acabou proporcionando, um dos lances mais bizarros, dentro do estádio centenário, e eu até brinquei, na hora do gol, tu vai fazer isso mesmo, Sidão, e aí, ele acabou, entregando os doces, e o mérito também, para o Heron, que se jogou de carrinho, né, então, para mim, o lance do jogo, sem dúvida alguma, é o segundo gol do Heron. Fecho com vocês, dois, esse lance imperdível, pena, pena, que o torcedor, que não vem ao estádio, aí é uma pena mesmo, não pôde ver esse lance, cinco horas, mais cinco minutos, temperatura, em 19 graus, esse é o pós-jogo, de Caxias, dois, Concórdia, zero, Zé Teodoro, na próxima rodada, o Caxias, pega o Aimoré, que vem desesperado, afinal, não venceu na Série D, mas este é o problema do Aimoré, o Caxias vai em busca de uma vitória, Zé, ou tu acha que não? O Aimoré, jogando na Série D, por uma questão de cumprir, né, de não, não desistir, porque eu não sei, qual a impidência, se você desiste da competição, mas o Aimoré caiu, para a segunda divisão do Campeonato Caúcha, hoje é um time de acesso, visando a acesso do Campeonato Caúcha, a tabela na Série D, e pelo que consta até agora, é isso que vem fazendo, né, então é um candidato, assim, um candidato a jogar sem série no próximo ano, então o Caxias pode ir lá, sim, lá no Pessoa Rei, e vencer o Amoré, o jogo é lá, o jogo é fora, é lá em... Isso, no Pessoa Rei. No Pessoa do Pessoa do Pessoa do Pessoa do Pessoa, então assim, é um jogo para vencer, porque muitos vão vencer o Amoré, inclusive lá no Pessoa Rei, e o Caxias, desses muitos, tomara que seja um... Mas tem que ir lá, você não pode achar que o jogo é fora de casa, sim, respeitar, tem que respeitar, mas o maior respeito para o seu adversário é ir para cima dele e tentar vencer ele, e eu acho que o Caxias tem todas essas condições e precisa dessa vitória, porque aí você vai ter nove pontos disputados, seis pontos disputados, com certeza uma vitória contra o Amoré, já deixou o Caxias entre as duas primeiras posições. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, o Grêmio vai batendo Fortaleza em 0x0, e ontem o Inter perdeu para o Atlético Mineiro, placar de 2x0. Pela Série B, o Juntude ontem perdeu para o Mirassol, 1x0. Pela Série C, amanhã, tem o São José enfrentando o operário, lembrando, na última quinta-feira, o Ipiranga, venceu, passando o placar de 5x0. Então, alguns jogos dos gaúchos, nesse Brasileirão, são cinco horas, mais oito minutos, Jocelito Santos, próxima rodada, Caxias e Aymoré, lá em São Leopoldo. Pois é, eu acredito que o Caxias, pelas circunstâncias do campeonato, pelas circunstâncias que o Aymoré veio para disputar esse campeonato, o Caxias tem, a gente não pode dizer a palavra obrigação, mas o Caxias, ele precisa dessa vitória, porque muitos times vão pontuar e, quem sabe, até vencer essa equipe do Aymoré. O Aymoré não veio para tentar a classificação, e o Caxias é um dos favoritos, a classificação, é um dos favoritos a subir. Então, o Caxias sabe a carga que tem dentro desse campeonato, mas, o que o Caxias demonstrou aqui no Estado do Centenário, hoje, ele tem total condição de vencer, mesmo que seja lá dentro do Cristo Rei, mas o Caxias... Tem o Cristo Rei em São Leopoldo, no próximo domingo, às quatro horas da tarde. Então, eu acredito que o Caxias vá, em busca dessa vitória, com alguns ajustes daqui a pouco, mas eu acredito que o Caxias vá, em busca, sim, de uma vitória, diante da equipe do Índio Capilar. Cinco horas, mais nove minutos, estamos aqui quase encerrando o nosso pós-jogo, dessa vitória importantíssima do Caxias, sobre o Concórdia, 2 a 0. Gol também do Galvão, marcando o gol do Caxias, o primeiro gol do Caxias aqui, e o outro gol foi marcado pelo atleta Heron, artilheiro grana, nessa temporada, ele já marcou cinco gols em 2023. Heron, marcando seu primeiro gol nessa série de Galvão, e Heron, para o Caxias, Zé Teodoro, e o seu destaque final desse pós-jogo. Bom, a vitória, a vitória que foi aproveitada pela atleta Heron, e o seu destaque final, e isso foi muito importante, porque... Zé, vou te interromper, vou chamar antes o Jocelipe, o seu destaque final, daqui a pouco eu te chamo, te acionando novamente, Zé. O Jocelipe, o seu destaque final, é uma vitória importantíssima, uma vitória indispensável, inegociável, aqui no Estádio Centenário, e o Caxias venceu e convenceu, que eu acho que é o mais importante. Nós tínhamos, eu pelo menos falei, inclusive que eu tinha muita curiosidade, de ver essa equipe do Caxias, como que ela iria se comportar, pós-era Thiago Carvalho, qual seria a era tcheco, como estaria essa era tcheco. Eu posso dizer que o tcheco, já mexeu em algumas situações, em algumas formatações, dentro do próprio jogo, e me agradou, dentro daquilo que eu vi, a equipe do Caxias, precisa ajustar muitas coisas, sem dúvida alguma, e ele sabe disso, com certeza, mas o Caxias, diante dessa vitória, lá em São José dos Pinhais, realmente foi um acidente, o que a gente estava, de certa forma, pensando, será que foi um acidente, ou o Caxias não está legal? Realmente foi um acidente, é um jogo diferente, a gente sabe como é no Passo da Areia, lá em São José dos Pinhais, não foi diferente, e agora aqui no Estádio Centenário, com um gramado que todo mundo gosta de jogar, inclusive os adversários, o Caxias mostrou, o que eu falei desde o início da jornada, o Caxias era favorito, e confirmou seu favoritismo, venceu e convenceu. Valeu, Jocelito, obrigado pela parte do nosso hoje, nessa vitória, o Caxias de 2x0, e parabéns para a mamãe, valeu, Jocelito, Zé Teodoro, agora sim, o seu destaque final. Bem, dizer, então, como eu estava falando, que o Caxias venceu um jogo que era para vencer, como se fosse um jogo vencível, um jogo que dava para vencer, mais do que isso, a obrigação de vencer, mas às vezes o adversário impõe dificuldade, dificulta, não foi o caso do Concórdia, mas também, não posso deixar de dar os méritos para o Caxias, e achar que o Concórdia, entregou o jogo para o Caxias, precisa vencer, eu sei que o Concórdia não, o adversário tem a sua reação, ainda que às vezes seja frágil, mas ele se torna abatível na medida que o outro produz ou constrói essa vitória, foi no caso do Caxias. O Caxias começou no início do primeiro tempo ali, ainda muito indefinido, não estava definido se o Caxias ia ter a posse de bola, e com a posse de bola, ir construindo, criando, fazer o gol, ou o Caxias ia ficar naquela bola longa, pegando o contra-ataque do time do Concórdia, que em alguns momentos desenhava isso dentro do campo. Subia, deixava espaços para o Caxias. Dali a pouco, o Concórdia começou a perceber que estava difícil, começasse a subir, o Caxias jogava nas costas dos seus zagueiros, recuou, baixou suas linhas, e o Caxias teve a posse de bola. E a partir daí, o Caxias foi construindo a sua vitória. Fez o primeiro gol, e quando fez o gol, já estava nascendo, o gol do Caxias, depois dali o Caxias ficou confortável na partida, porque o Concórdia tentou esboçar uma reação, mas já era tarde, e já não tinha as condições, porque o adversário, no caso o Caxias, impunha ao Concórdia. E aí, essa vitória foi vinda aos poucos. Claro que o torcedor estava assim um pouco ansioso, queria lá logo, queria mais, mas o suficiente para que o Caxias saia numa boa situação na tabela, terceiro lugar na tabela, já na segunda rodada, e mostrando algumas coisas. Primeiro, algumas coisas que a gente não viu. A gente não viu um Caxias jogando diferente daquele Caxias que jogava no primeiro campeonato da Ux, porque é a primeira vez que a gente está vendo Caxias aqui e com um treinador novo. Como a gente falou, o técnico Thiago Carvalho, ele trabalhava de uma forma diferente. Saia de trás jogando, com a posse de bola de trás, até criar espaços para acionar os seus atacantes em velocidade. Nesse caso, o Thiago não tem essa característica. Joga com as suas linhas, mas mantém aquilo que o Caxias tem de bom, que é a velocidade dos seus meia-atacantes. No caso, o próprio Diego Rosa, ou também no lugar, se ele entrou no lugar do Thiago Carvalho, que foi lá para o Internacional, o jogador que teve o primeiro golo ali, o Galopan, o Augusto Galopan, que tem, talvez não seja tão veloz como o Gerdias, mas tem um bom domínio de bola. É um jogador técnico que domina bem a bola. Ele não precisa dar velocidade para fazer a bola andar. Isso é muito interessante. Tem o jogador que não precisa dar velocidade, mas faz a bola andar, ou não é veloz, mas faz a bola, se não é veloz, é interessante porque ele pifa, ele pifa os companheiros. e acaba também puxando, atraindo a marcação para si e fazendo com que os companheiros tiquem espaço para jogar. Então, o Caxias apresentou isso. Claro que vai evoluindo na medida que a competição vai acontecendo. Até porque o Caxias não vai pegar até o final da competição mais 7, 8 concorda, vai pegar o time mais resistente, mais forte. mas, pelo que a gente viu aí, os times que estão disputando o campeonato na chave do Caxias, o Caxias é um favorito para a qualificação, sim. Fazendo a lição de casa, fazendo o arroz com feijão, ganhando em casa, buscando pontinhos fora, eu acredito que o Caxias consiga ir a primeira, a segunda posição na tabela, sem dúvida nenhuma, porque o gente tem capacidade para isso, tem condições para isso. Então, sai aqui um jogo que sai tudo paz e amor entre o torcedor e o Caxias. Valeu, José Tadoro, pela participação, parabéns também para a minha mãe. Desejando a todas as mães, parabéns pela essa bela data, minha mãe, a Margarete Santos e a minha avó Rosa, de 96 anos, muita saúde, também lá em cima no céu, a minha avó Bela está nos cuidando, obrigado pela audiência, voltamos em breve para mais uma jornada, dia 24 de maio, tem juventude e atlético guianense no Jacone, e o Caxias volta a campo aqui no Centenário com mais uma cobertura pelo Portal da Bola e também Marrone Esportes no dia 27 de maio, às 3 horas, diante do Brasil de Pelotas. Obrigado pela audiência, até uma próxima oportunidade, tchau! Mais uma Jornada Esportiva! Narradores, repórteres, comentaristas e plantão de informações! É bola! É jogo! É na frequência do coração do torcedor! É onde vai? É que está assistindo a fazer orese? É onde vai? É onde vai? É onde vai se desfinются! Obrigado.